Tudo bem, Alexandre? Bom dia, César. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Ah, esse meu óculos tá fazendo um reflexo aqui, vou tentar ficar sem ele. Tudo bom. Sabe aquele povo que faz live com ring light, daí fica aquelas duas bolinhas no olho? Nossa, tem isso? Olha o desgrilo. Tem de tudo nesse mundo. Vou ter que começar a usar isso? Pelo amor de Deus, não. Não tá bom. Podemos começar, professor? Quando vocês quiserem. Muito bem, pessoal. Bom dia, então, a todo mundo. E hoje nós temos aqui a presença do professor Alexandre Gamble, que é da UTFPR, Universidade Tecnológica. E essa vez você acertou, hein, César? É difícil, né? Isso aqui é pra pegar. É trava-língua. Ninguém consegue falar do TFPR, né? Mas eu treinei aqui antes. E o professor Alexandre Gamble, ele escreveu aquele texto que vocês leram. E esse texto que vocês leram, né, sobre os 70 anos, sobre os 25 anos de transformação digital, ele foi inspirado pela leitura, né, Alexandre? Do artigo do Baskerville e Meyers. Do Baskerville, Meyers e Yu, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história aqui, rapidinho, sobre isso. Mas, e já vou passar a palavra pro professor Alexandre, que é o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre esse tema, sobre o artigo dele, sobre o que ele quiser. Na verdade, o convidado é assim, é que fala o que quiser. E a gente ouve, né, Alexandre? Nossa, como é bom ter essa liberdade. E, então, e eu, como é que é a história desse artigo? Eu vi que esse artigo tá na disciplina. Na verdade, em 2019, eu participei num congresso na Nova Zelândia, na AUT, que não é a Universidade do Meyers, mas ele foi convidado, né? O Meyers é da University of Auckland, né? E o congresso na AUT, ele foi dar uma palestra e eu tava nessa discussão que a gente tá tendo. O que que é, pensando, o que que é diferente, né? Qual seria a diferença da transformação digital hoje? Será que é diferente? Será que não é? E, de repente, foi lá o professor Michael Meyers. O professor Michael Meyers, ele é uma das vacas sagradas da área de sistema de informação, que é a área que o professor Alexandre Gramer milita, né? O professor Alexandre Gramer, ele tem aí uma vasta... Você também, né, César? Eu também, né? Ué, olha as bolas. Se inclua dentro dessa, não se inclua fora dessa. O professor Alexandre tem uma grande experiência junto à AMSIS, não é isso, Alexandre? Isso. E é o grupo da Latin America and Caribbean. Esse também é outro trava-língua, né? A Latina e do Caribe. Esse não é o trava-língua, esse é só um nome enorme que a gente, que ninguém consegue lembrar. E hoje ele é o presidente desse grupo aí, que é um... Não, não sou mais, não sou mais. Já fui deposto. Já fui substituído. Então, ele faz parte ali do comitê diretivo do LACAIS, que é esse grupo da EIS, que participa da AMSIS, do ICIS não, mas nas outras conferências. E ele promove a conferência dele, que é a ISLA. Não, 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 não é a minha conferência, essa conferência é a do LACAIS também. Do LACAIS, isso, sim. O que eu quis dizer dele quer dizer que ele ajudou a criar com o CD. É que em algum momento lá para trás, gente, o ISLA foi agora para a quinta edição, né? Quinta edição, esse ano foi a quinta. As três primeiras foram feitas assim no grito, depois posso até contar um pouquinho a história dela, mas era... E o professor Alexandre foi, assim, o grande inovador nas conferências, porque ele fez desde o momento zero, né, Alexandre? A conferência virtual. Isso. Quando isso aí era alguma coisa assim estranha, né? Como assim uma conferência virtual? A conferência não funciona, né, virtualmente, enfim. E ele foi um inovador e hoje é um padrão, né, status quo. Mas só para finalizar a história do Michael Myers, o Michael Myers é uma vaca sagrada do sistema de informação e também dos métodos qualitativos. Eu não sei quantos de vocês aí usam métodos qualitativos de pesquisa, o professor Michael Myers é uma das grandes referências nessa área de metodologia qualitativa. Vocês certamente vão encontrar o professor Michael Myers aí em algum momento. E aí ele começou a fazer uma apresentação sobre esse artigo que não tinha sido publicado ainda, em 2019, era o draft. Aí ele mostrou lá o slide do Digital First e eu falei, meu Deus, o que esse cara está falando, né? E aí foi um insight, assim, falei, nossa, tem insight que eles tiveram, pediu o paper, ele me deu o paper que estava em draft. Então eu li em 2019, depois publicou em 2020, eu li de novo em 2020. E para essa aula aqui, eu confesso que eu não li, mas eu li todos os comentários de vocês, certo? Então eu estou, está bem na cabeça aqui. Aliás, parabéns, viu, pelas leituras que foram, dessa vez vocês capricharam. E viu, Alexandre, ele sempre tem que ler o texto, postar no fórum, comentários, antes da aula. Ah, legal. E foram bem cheias de insights para a gente alimentar a discussão. Leram o seu texto também e também fizeram comentários. Então todo mundo está aqui com os dois textos, os preços na cabeça, né? Mas muito bem, então, enfim, falei bastante. Então hoje a gente tem aqui a alegria, o prazer, né? De receber o professor Alexandre Grana, como disse, um colega, um amigo, né? Já de estrada aqui. Já estamos trabalhando junto na UPA. Eu acho que trabalhamos juntos pela primeira vez em 2004 na UPA, né? No quadro de 5. É, faz algum tempo aí que a gente se conhece. E ele, muito generosamente, concordou em vir aqui. Ele veio ano passado, fez essa discussão e mais uma vez ele recebeu o convite. Então vamos receber aqui o nosso convidado. O professor Alexandre, o palco é seu, né? Obrigado, César. O palco virtual é seu. Obrigado, obrigado, César. É uma honra estar com esse grupo aqui de vocês. Eu inclusive vi rapidinho ali, parece que tem gente que está, inclusive, participando lá dos nossos Research Seminars, que é uma das iniciativas do LACAIS, do Latin American and Caribbean Association for Information Systems. Depois de ser presidente desse negócio por cinco anos, eu já estava quase virando maduro do LACAIS ali, né? Eu consegui finalmente falar sem gaguejar, mas basicamente é um capítulo, não é? É um capítulo para a América Latina, é um chapter, como a gente chama, para a América Latina da Association for Information Systems, que é uma das organizações, eu diria, hoje talvez seja a que congrega, inclusive congrega outras iniciativas, que existiam inclusive antes dela, né? O próprio pessoal lá do IFIP, não sei como é que é, hoje está associado. Então tem várias, o Confirm, que é algo completamente independente, hoje também é um evento associado da AIS. Então a AIS acabou se transformando, digamos assim, na nossa, não dá para dizer, não é o equivalente da ANPAD, porque a ANPAD é para toda a administração, a AIS é para sistemas de informação especificamente, mas ela acabou sendo o equivalente a uma, vamos dizer, uma ANPAD para nós aqui da administração no Brasil, para... Para a DI, né? Exatamente, seria o equivalente à área da DI, mas aí é conseguindo ter, vamos dizer, ao trabalhar em um nível mundial, conseguindo ser uma organização bastante grande. Quer dizer, os eventos dessa associação, da AIS no mundo, tendem a ter um tamanho, eu diria, não um tamanho próximo ao da ANPAD, que de fato é muito grande, mas um tamanho bastante respeitável, assim, reunindo 500, 600 pesquisadores, nesses que o César citou aí no AMSIS. De fato, a gente procura atuar, priorizar as nossas ações no AMSIS, que é o Congresso das Américas, justamente por ser, vamos dizer, um capítulo latino-americano. Aí muitos dos nossos, dos integrantes desse grupo participam individualmente do ICIS, ou do Confirm, ou de outras, de outros fóruns de discussão aí da nossa área, mas, digamos assim, o LACAIS está mais focado na América Latina e, portanto, a gente prioriza esse evento, o AMSIS, que nem é o evento principal, aliás, longe de ser o evento principal da AIS, mas, digamos, para nós é o principal, é aquele onde a comunidade latino-americana ali se reúne. Eu falei ali dos Research Seminars e já volto a fazer mais uma propaganda depois, César. Pode ir, pode ir. Até vou tentar se achar aqui o link rapidinho eu coloco ali, mas eu já vi que tem ali na turma, eu vi os nomes ali que a gente que eu já vi por lá. Nós estamos todas as quartas-feiras, a gente faz das 4 às 6 da tarde, horário brasileiro aqui, os encontros, são seminários, mais ou menos como o que nós estamos fazendo aqui hoje, cada dia chamando alguém diferente. O professor César também se envolve nisso, esse ano, inclusive, ele intermediou aí e vai ser o nosso Cicerone lá no dia em que o Michael Myers estiver conosco, lá em novembro. Mas o que nós procuramos fazer é trazer pesquisadores da América Latina e do mundo para conversar conosco e mostrar para vocês, estudantes, mas mostrar também para os nossos pesquisadores aqui que os dilemas da nossa área não são necessariamente dilemas locais. Nós temos os nossos próprios problemas locais, mas todo pesquisador passa pelas mesmas aflições de ter que definir problemas de pesquisa relevantes e, ao mesmo tempo, problemas que sejam relevantes, mas que possam ser respondidos por meio de algum método considerado pelos pares como aceitável. Então, a gente não vai nunca estar querendo aqui, por mais que todos nós tenhamos uma curiosidade para saber se marcianos são verdes mesmo ou vermelhos, enquanto a gente não encontra um bom método para definir isso, não é um. Se a gente não tem um bom método, a gente não tem um bom objetivo de pesquisa também. Então, a gente discute toda essa questão de método, de objeto e objetivo de pesquisa. E acho que, na realidade, a discussão que nós vamos fazer hoje tem um pouco disso. Quando o Baskerville Myers e o outro colega, o Yu e o outro colega deles lá estavam discutindo essa reversão ontológica, ou inversão ontológica, não sei como se traduziria isso para o português, eles basicamente estavam pensando e debatendo a direção que a gente devia ir com a nossa pesquisa, inclusive, em sistemas de informação. Eu não sei se essa foi a percepção que vocês tiveram ao ler o texto deles, mas eu considero que tem um aspecto ali, inclusive, em criação de, ao mesmo tempo que está dizendo que mudou a percepção do mundo com relação a sistemas, deve mudar também a percepção dos pesquisadores, de nós que estamos tentando avançar com novos problemas, avançar com a fronteira do conhecimento, deve avançar também essa nossa preocupação com que problemas são relevantes e que métodos são relevantes para atendê-los. Eu tive, talvez, um contato com o artigo do Myers, posterior ao César, eu não estava na Nova Zelândia, então não tive acesso a esse premier antes de ser lançado o artigo, mas assim que ele saiu na MIS Quarterly em julho do ano passado, se não me engano, agora estou perdido, é o ano passado ou não retrasado a pandemia? Foi em 2020. 2020, é o ano passado, né? Assim que saiu o artigo, eu já me debrucei sobre ele, porque assim como o César, achei que tinha coisas muito interessantes ali para a gente pensar a nossa área. E justamente naquele momento, eu estava pela primeira vez na vida, eu tinha sido convidado para escrever um artigo para uma revista. Vocês sabem, a gente normalmente submete artigos para o Double Blind Review, recebe um monte de paulada e naquele momento alguém estava me dizendo assim, você escreve para a gente que ele publica. E é por isso que esse artigo tem inclusive, agora estou falando do meu artigo, não do artigo do Myers, é um artigo que eu ainda estou escrevendo, que não chegamos a uma versão definitiva, junto com o professor Eusébio Skornavaca, que é um outro professor brasileiro que atua hoje nos Estados Unidos, mas é por isso que ele tem uma característica de ser mais ensaístico, ele tem uma preocupação menor em estar trazendo dados empíricos para respaldar as nossas ideias, e uma tranquilidade de conduzir mais, até mais frouxamente esses argumentos, no sentido de que era um artigo que já seria publicado. Bom, quais são os problemas no meio do caminho? Isso aí seria para a revista RAI, e a RAI pediu que a gente submetesse esse artigo até meados de agosto do ano passado. Meados de agosto ele estava exatamente com o TAI, vocês devem ter recebido um arquivo, ele deve ter uma data lá, eu vi que a última data em que esse arquivo tinha sido mexido, tinha sido justamente às vésperas da minha reunião com a turma do César do ano passado, e foi assim, basicamente eu fui reler uma coisa que a gente tinha escrito durante o mês de julho, saiu o artigo lá do Myers, eu disse, vai ser sobre isso que nós vamos escrever, mas nós acabamos não submetendo para a RAI, basicamente porque é um artigo a quatro mãos, e eu estava mais, o artigo tinha mais a minha cara do que a do Eusébio naquele momento, e o Eusébio foi pedindo, pô, e que tal se a gente fizesse isso também? Que tal se a gente fizesse isso? E confesso que chegou um momento que a maior parte de nós sentiu durante a pandemia, disse assim, eu tenho que botar um ponto, eu tenho que deixar isso aqui de lado um pouco, e trabalhar outras coisas. E ficou parado mais um ano aí, nem pretendo perguntar para a RAI de novo se eles ainda querem um ano depois, mas foi bom de qualquer forma retomar, agradeço aqui o César, me dê essa oportunidade de retomar o texto, porque eu acho que a gente continua tendo coisas interessantes aí que a gente fala, é claro, vou ter que negociar de novo com o meu co-autor, no sentido de, e não é que ele, não fique assim achando que de repente ele tinha ideias contrárias a argumentos que foram colocados aqui, mas como eu escrevi o primeiro draft, que escrevi assim, foi uma escrita muito rápida, muito assim, em 15 dias eu praticamente tinha estruturado isso, ele, eu senti assim que ele também tinha um monte de ideias, é claro, cada um de nós traz as ideias a partir da sua própria vivência, quando está escrevendo um ensaio, e confesso que ali a gente, o timing acabou não sendo bom, mas vou retomar, então, e agora, de novo, agradeço aqui ao César pela oportunidade de me permitir revisitar isso aqui, porque vou retomar isso aqui, ou juntamente com o Eusébio, no sentido de, não, vamos botar um pouquinho mais de gás aqui e terminar, talvez ainda muito próximo disso, ou eventualmente trazendo ideias diferentes, ou eu vou conversar com ele e dizer, então faz o seguinte, eu vou colocar lá uma, de fato ele ajudou muito, tem muita contribuição dele aqui também, mas a contribuição dele acabou sendo, não exatamente na estruturação do artigo, e mais já em, mais até fazendo o advogado diabo em alguns momentos, e contribuindo para que eu defendesse melhor alguns argumentos, que não estavam bem defendidos, então, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição importante dele aqui, mas eu vou dizer, olha, se você não se sentir confortável com o artigo, eu vou tocar ele sozinho, de novo, como é um ensaio, a forma, inclusive, de submissão desse trabalho, tem que ser um, possivelmente, um pouco diferente, mas eu quero vê-lo, de alguma forma, publicado, tá? Então, essa é um pouquinho da história do artigo, eu acho assim, a grande sacada lá do, do Baskerville, eu vou chamar de Baskerville et Alli aqui, porque eu nunca lembro o nome do chinês lá, e nós, como brasileiros aqui, também nos sentimos, devemos nos solidarizar com ele, porque a gente lembra o nome de novo, como o César chamou aí, das vacas sagradas, e às vezes, talvez quem carregou o piano, o terceiro autor, talvez tenha sido, inclusive, quem originou a ideia, de qualquer forma, a grande sacada deles, foi alertar o, digamos, o mundo acadêmico, porque publicaram em uma revista acadêmica, mas na expectativa de que a gente consiga refletir sobre isso, e, inclusive, modificar a pesquisa que ele faz, para que isso possa ter alguma relevância no mundo prático também, no mundo das organizações, dessa mudança na forma de pensar, o papel da tecnologia. Ela deixa de ser algo que está lá para nos proporcionar eficiência, fazer melhor aquilo que a gente já faz, e permite que a gente faça coisas completamente diferentes. Então, essa é a grande sacada do artigo deles, e, ao mesmo tempo, é aquela, vamos dizer, aquele ponto que eu, de certa forma, procurando pegar carona no artigo deles, coloco um belo dum, so what, no sentido de, so what, porque, embora, ainda precise cair essa ficha para o mundo, essa ficha já tinha caído para a área acadêmica, em sistemas de informação, e agora, para dizer assim que, muitas vezes, a gente vive crises aí, inclusive de, uma crise de personalidade de área, procurando avaliar se nós fazemos sentido como uma área de pesquisa, e nós, na área de 90, já estávamos, né, César, pensando nisso. A área de decisão de informação, ela é a área mais, como é que fala, eu não sei, se tem um psicólogo aí, mas a área que, mais que tem complexo de não ser definida, é a área de decisão de informação. Fica, todo momento, procurando se definir, não é isso? Porque é um pouco de computação, um pouco de administração, um pouco de engenharia, enfim, então ela tem essa crise de identidade, desculpa, é isso que eu quero falar. Exatamente, essa crise de identidade está lá desde o princípio da área, é aquele negócio, eu acho que é plenamente compreensível, porque, quando a gente é uma, vamos dizer, sei lá, um campo, eu detesto usar esses termos, porque eu sei que eles deveriam ser usados com muito mais rigor, um campo científico, uma área de pesquisa, são coisas diferentes, e tem gente que trata isso aí muito mais adequadamente que a gente aqui, mas quando ela era, eu vou chamar aqui de área de pesquisa, quando ela era uma área de pesquisa dentro da computação, o resto da computação, que estava trabalhando naquilo que eles achavam que eram os grandes desafios da computação, olhavam para a gente, mas vem cá, isso é uma área aplicada, quase com aquele desdém de quem está olhando para, tá bom, nós fazemos, depois você vê lá como é que você vai colocar isso aí para funcionar na empresa. Quem olhava pelo lado da administração também olhava para a gente como esses são aqueles engenheiros, que os nerds, ou o que quer que seja lá, que conseguem resolver o problema, a gente tem que definir muito claramente os problemas para eles, porque eles não têm condições de definir bons problemas por conta própria. Então, nós ficamos no meio desses dois mundos, e nós, entre nós também, nós sempre tivemos aí, quem estava um pouquinho mais para o lado da engenharia, torcendo o nariz para quem estava mais para o lado da sociologia, e vice-versa. Então, nós também, como essa identidade, nós temos uma crise de identidade mostrada para o resto do mundo qual é a nossa essência e aonde que a gente pode ser relevante, mas nós temos essa crise de identidade para discutir internamente também. Nós temos as nossas, digamos, as nossas tribos internas que sempre procuraram enfatizar ou métodos ou problemas de pesquisa que consideravam mais ou menos relevantes. Mas, de novo, eu acho que nós já éramos, embora talvez nunca tenhamos conseguido nos vender como tal para nós mesmos e para o resto do mundo, nós já éramos extremamente relevantes na década de 90. E foi isso que eu tentei colocar nesse artigo, voltar em alguns dos autores que estavam tentando fazer sentido de sistemas de informação na década de 90 e mostrar que o que eles estavam dizendo lá é aquilo que para muitas empresas só está caindo a ficha agora. Aliás, eu não mencionei diretamente no texto, até curioso isso, porque nós, meados do ano passado, nós estávamos vivendo talvez um momento mais sombrio, digamos assim, da pandemia. Houve outros momentos mais assustadores depois, mas esse de julho do ano passado eu ainda estava naquele, não via fim, não via luz no fim do túnel de jeito nenhum. E eu não mencionei, não mencionamos aí nesse texto, acho que a COVID, diretamente, mas eu diria que muito do motivo de a gente estar falando tanto em transformação digital hoje é por causa da pandemia. é porque a pandemia fez com que de fato aquelas ideias que já estavam sendo discutidas na década de 90, que o texto do Baskerville e colegas ali salientou para a gente em 2020, que elas definitivamente tivessem que dizer bom, agora não tem jeito, agora eu tenho que fazer essa, agora eu vou ter que fazer a tal da reversão ou inversão ontológica na marra, porque se eu não fizer isso é falência, não tem outro caminho. A gente escute um pouco isso no nosso artigo ao seguir mais ou menos naquela direção que talvez, se a gente pensasse aqui na ideia do paradigma do Kuhn, o Kuhn dizia, olha, a mudança de paradigma às vezes para que ela possa acontecer de fato tem que morrer a geração anterior. O que aconteceu da década de 90 até hoje, aos poucos, se essa reversão ontológica não foi uma chave como tada, muda de off para on ou vice-versa, se isso aí foi um processo, o que aconteceu foi que o paradigma antigo foi sendo comido pelas bordas. Agora, para aqueles que não tinham percebido que o paradigma antigo e aquele paradigma que olhava para a tecnologia apenas como suporte, tecnologia de informação apenas como suporte dentro das organizações, para aqueles que não tinham percebido isso, aí eu diria assim, a pandemia transformou isso em uma chave, ou agora ou nunca. E isso transformou o termo, a expressão transformação digital em uma buzzword. nunca se falou tanto de transformação digital, exatamente com essa expressão, quanto durante a pandemia. Quem já tinha se transformado não precisou falar disso, mas aqueles que relutavam simplesmente porque ainda estavam presos ao paradigma anterior, porque os donos das empresas não tinham morrido ainda, teve que, bom, se não morreu, mas nós vamos morrer todos se a gente não mudar agora. Então foi a hora da revolução. Então, acho que a reversão ontológica acontece de duas formas, como um longo processo que vem ao menos desde a década de 90 e como a comutação de uma chave para aqueles que tiveram que fazer correndo durante a pandemia o varejo, a gente discute comércio eletrônico, César, desde a década de 90. Então, por que teve gente que estava desesperada agora durante a pandemia para conseguir vender online? Era justamente quem não fez, não pensou na reversão ontológica como um processo e aí teve que se contentar ou teve que se submeter a uma mudança imediata. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou mudar, eu sei que não é a melhor forma de fazer isso no Zoom, mas é a forma que é mais tranquila para mim, eu vou mudar a minha câmera aqui um pouquinho para tentar mostrar para vocês algumas coisas aqui. Então o artigo que vocês leram foi esse aí, claro, vocês leram o artigo original do Basket View. Pessoal, é só vocês escolherem o View com o Speaker, né? Isso, se botar o pin lá em cima de... Eu clico no... Em cima do lado direito tem o View, aí você escolhe o Speaker. Ah, exatamente, se por acaso vocês estiverem vendo o Zoom naquele formato, como é que ele chama? Formato matriz? Não, formato... Galeria. Galeria, é, aí vai ficar pequenininho lá no canto, mas se vocês colocarem para o Speaker View, quem estiver falando na hora aparece grande ali e daí vocês vão conseguir ver minha tela. Eu tenho várias telas que eu quero mostrar para vocês, então eu acho que vale a pena vocês fazerem isso. Outra forma de fazer também é fixar nesse momento, fixar ali talvez em cima da minha câmera, né? Eu comecei... De novo, é a tal da transformação digital acontecendo ao longo da pandemia, né? Eu depois de muito brigar com os meus alunos e com essas ferramentas, e aí, estão vendo minha tela agora, não estão? Eu falei, sabe o quê? Eu tenho que encontrar uma outra forma. E eu passei a usar essas câmeras virtuais aqui que tem esse tipo de vantagem, né? Então, vocês se prepararam hoje aí para... Vocês leram e vamos debater dois textos, o texto lá do Baskerville, do Myers e do Will, e esse nosso texto não publicado, ensaístico, né? Eu diria, esse texto também tem um formato de ensaio, então para aqueles de vocês que estão preocupados aí em formato para escrever uma dissertação, uma tese, eu diria, provavelmente, o estilo desses artigos não é o mais adequado nesse momento aí da, vamos dizer, da carreira de vocês e tudo, porque, digamos, a forma mais simples de você trazer algo interessante para o resto do mundo é você trazer uma análise de dados que só você tem, né? Então, eu diria assim, e é por isso que estudos teórico-empíricos são tão usuais na administração e em outras áreas, né? O estudo teórico-empírico de vocês que envolve uma parte empírica com coleta de dados que só vocês fizeram, esses dados, a análise desses dados é interessante, inclusive, para o especialista lá que pode ter definido a teoria que vocês estão utilizando como ou para fundamentar o estudo de vocês ou, inclusive, aquela teoria que vocês estão tentando de alguma forma corroborar ou refutar, né? Nenhum desses artigos que vocês leram para hoje tem essa característica de estudo teórico-empírico, né? Eles são mais caracterizados como ensaios porque eles se baseiam um pouco no que os autores viram ao longo, vamos dizer, desses últimos anos e uma análise que eles fazem baseada na sua experiência pessoal, né? Então, temos esse artigo aqui e aí, obviamente, o outro artigo que deu, que inspirou, pelo menos, que inspirou, o direcionamento do nosso artigo foi o artigo aqui, o Digital First, né? lá dos autores do Baskerville, do Myers e do Yu. Bom, se vocês notaram, a forma como eu procurei estruturar isso aqui, foi, primeiro, tentar definir onde começou a nossa área. O César deve lembrar lá que a gente passou, o César e eu somos mais ou menos a mesma geração de pesquisadores, fizemos o nosso mestrado e o doutorado mais ou menos na mesma época e a gente conviveu, pelo menos, se não foi a pesquisa que a gente fez, eu pelo menos, eu terminei meu doutorado em 2004, o César foi um pouco antes de mim? 2004 também. É, 2004 também. Então, a gente conviveu com muito da literatura da década de 90 e a década de 90 foi uma década em que nós, em sistemas de informação, estávamos tentando provar que TI, e naquele tempo a gente chamava de TI, tecnologia de informação, era ou podia ser um diferencial estratégico. porque, pelo menos, num primeiro momento ela entrou dentro das organizações como um suporte técnico ou uma ferramenta de melhoria de eficiência. Então, a gente, eu procurei aqui no início contextualizar essa situação, vocês vão ver que autores como Brin Johnson, que estava na MIT até recentemente, agora já talvez esteja aposentado, escreveram muito sobre o famoso paradoxo da produtividade. Eu não sei se vocês, quem teve, algum contato com alguma literatura sobre isso, mas o Paul Strassman, que era o... Na IBM. Ele teve também na Xerox, enfim, ele era um grande, digamos assim, era um CIO numa época em que pouca gente tinha essa percepção de CIO, quer dizer, tinha muitos gerentões de informática, mas com aquele perfil técnico, e o Strassman já era alguém que tinha essa preocupação de como é que isso aqui afeta os negócios. E ele fez um gráfico que foi inclusive contra o que ele gostaria, aliás, deu muito trabalho para ele mesmo depois apresentar aquilo ali dentro da organização dele, foi um gráfico procurando evidenciar a produtividade a partir da TI. Eu apresento isso aí no... Aliás, eu em 2000 eu publiquei um livro na época pela editora Atlas, que era basicamente a revisão de literatura da minha dissertação de mestrado. Então, para aqueles de vocês que estão fazendo o mestrado agora, pensem que o material de vocês, embora hoje até o publicar um livro em papel já não seja alguma coisa muito usual, porque a gente acaba não lendo mais em papel, mas pensem que o que a gente escreve com objetivo acadêmico pode e deve também de alguma forma ser compartilhado com o restante do mundo. Então, eu tinha lá um capítulo nesse livro sobre o valor dado à informação e a tecnologia da informação e que eu trouxe lá o tal do modelo, aliás, o modelo não, o tal do gráfico que o Paul Strassman criou, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que ele criou para tentar entender o que estava acontecendo com as empresas ele fez esse gráfico aqui que mostra a lucratividade das empresas em função do gasto que elas faziam com tecnologia de informação. Então, no eixo X aqui, o gasto realizado com tecnologia, aqui no ano de 1994, então estou dizendo a década de 90 inteira foi essa preocupação em tentar entender, então eu gasto em TI e esse gasto proporciona benefício, então note aqui no eixo X os gastos por empresa, cada bolinha dessa aqui é uma empresa, se não me engano isso tudo envolveu 400 empresas, então se alguém quiser contar essas bolinhas aí para a gente enquanto eu vou falando aqui, vocês veem se elas estão todas aí mesmo, mas note aqui, ele está dizendo tem empresa que gastou 100 dólares e ele normalizou dividindo pelo número de funcionários, porque obviamente empresas muito grandes iam ter gasto maior do que empresas pequenas, mas qual é o gasto per capita, qual é o gasto por funcionário? Então teve empresas lá que gastaram desde em torno de 100 dólares por ano nesse ano de 1994 com seus funcionários e teve empresas que gastaram 100 mil dólares de gasto. Gastaram 100 dólares de tecnologia de informação por funcionário. Por funcionário. Vai chamar de TCO, né? Isso, total costumabilidade. Eu acho que o conceito é um pouquinho diferente, talvez a gente tivesse que pensar um pouquinho mais, mas basicamente era um gasto eu não sei se exatamente se é o mesmo conceito, mas enfim, mas nesse caso o que ele tentou ver foi simplesmente com as empresas fez uma survey lá perguntando lá suponho que para os contadores das empresas quanto é que foi gasto em tecnologia de informação e quantos funcionários vocês têm? Dividiu isso aí. Agora notem que curioso, tem empresa que gastou muito pouco, tem empresa que gastou muito e é claro que ele colocou aqui bananas, maçãs e laranjas tudo no mesmo saco. Eu costumava dizer lá quando eu já usava esse gráfico aqui naquela época lá eu dizia assim, poxa, mas será que você estava falando de uma empresa da construção civil? Hoje algumas delas são muito informatizadas, mas digamos, será que eu estiver falando de uma construção civil que está construindo lá um prédio que tem 500 funcionários e só um computador talvez lá para um engenheiro? Então eu estou dividindo o custo daquele computador por 500 e ela está aqui nesse canto. Será que eu posso comparar essa empresa com talvez uma empresa de consultoria na área de finanças para o mercado financeiro que tem três funcionários e cada um deles tem lá na frente dele software, equipamento e software? Dá para comparar essas coisas? A rigor, 100% não dá, mas ele quis fazer aqui no fim das coisas ele quis jogar lenha nessa discussão e olha o que acontece então eu tenho empresas que gastam muito pouco empresas que gastam muito per capita mas quando eu vou olhar a lucratividade da empresa naquele ano fora essa empresa aqui que deve ser o miliciano ou o vendedor de cocaína do bairro existe uma tendência a média aqui existe uma tendência que a empresa tem uma lucratividade anual lá na faixa lá de sei lá parece aqui em torno de 15% 20% em outras palavras o fato desse monte de bolinhas aqui poder ser representado por uma linha reta se eu fosse pensar aqui em uma regressão linear por uma linha reta paralela ao eixo X significa que a variável do eixo Y é independente da variável do eixo X ou seja a lucratividade não estava sendo determinada pelo investimento em TI pelo menos uma análise primeira análise grosseira do gráfico eu gastei praticamente a minha dissertação de mestrado inteira tentando brigar com isso assim como a maior parte dos pesquisadores em sistemas de informação da década de 90 passou ou gastou sua energia tentando mostrar que a tecnologia podia estar proporcionando retorno estratégico muito do que a gente alegava aqui já desde a época é bom, vem cá você tirou uma foto aqui dos gastos em 94 você devia ter visto a lucratividade talvez em 95 96, 97 tem um tempo para que esse investimento possa retornar não é um retorno instantâneo tem curvas de aprendizado bom, tem até o fato de que naquele momento talvez os gerentes de informática derrassem muito mais nas suas decisões de investimento porque eles estavam tratando muito de uma novidade tinha vários argumentos aqui para isso mas o fato é que era esse tipo de gráfico que caía na mão do CEO na hora que ele tinha que decidir lá vou investir em TI ou não em outras palavras a dificuldade dos gerentes de informática era muito grande de convencer diga César Alexandre mas uma coisa interessante na verdade nos anos 90 a hora como a gente tinha um programa de pesquisa para a área todo mundo se preocupava em resolver essa questão então assim era um apelo forte em publicações a gente tinha um guia nessa época que era estudar isso aí é que isso aqui era uma questão de sobrevivência não era nem sobrevivência da área de sistemas de informação nós como pesquisadores a gente está vendo o que está acontecendo no mundo e tentando entender explicar mas era até a possibilidade da informática se estabelecer dentro das empresas como algo diferente de simplesmente um apoio para executar estratégia uma outra coisa um outro argumento importante para isso aqui que era dado por muitos autores inclusive o Brindjomson que eu mencionei ali no texto é que a maior parte dos indicadores de desempenho de que a gente dispunha eu diria que a gente ainda dispõe é muito mais capaz de lidar com retornos resultados tangíveis do que intangíveis e uma parte pelo menos daquilo que a TI entrega ou entregava como um resultado estratégico era melhoria do valor para o cliente mas um valor intangível melhoria de qualidade da informação melhoria até melhoria da qualidade do produto mas em muitos casos era intangível pelo menos no primeiro momento só ia se transformar em retorno mensurável financeiramente mais para frente de novo não estou de forma alguma aqui questionando o Strassman muito pelo contrário o objetivo dele com esse gráfico foi jogar lenha na fogueira para que se discutisse mais para que se encontrassem formas de explicar o que estava acontecendo bom tinha também nessa época até um pouco antes disso o solo lá prêmio Nobel de economia que dizia os computadores estão em toda parte menos nas estatísticas de produtividade enfim tinha uma lógica de que a TI se justificaria se fosse para aumentar a eficiência e ao mesmo tempo já existiam muitos profissionais da área de TI eu diria CIOs antes do seu tempo a gente procura diferenciar aqui o CIO do gerentão de informática dizendo que o CIO é um cara que entende de tecnologia mas ele está focado no negócio muitos desses CIOs já estavam pensando em ganhos estratégicos bom passamos teoricamente passamos a década de 90 discutindo isso aqui o César tem razão nós tínhamos um adversário forte nós tínhamos um alvo nós tínhamos um objetivo e quando ele achou que já tinha de certa forma resolvido essa questão me chega lá o nosso amigo Nicholas Carr em 2004 aliás 2003 e escreve na Harvard Business Review que não é uma revista científica mas é uma revista onde cientistas expõem os resultados das suas pesquisas e é uma interface entre o meio acadêmico e o meio empresarial ele expõe novamente a questão do paradoxo da produtividade com esse título essa manchete digamos assim IT doesn't matter muito impactante o Nicholas Carr é jornalista então é um cara que sabe como criar uma manchete que vai atrair atenção mas você sabe que a maior parte dos empresários acaba quando lê alguma coisa lê meio na diagonal então o título todo mundo leu o que o cara escreveu aí dentro não sei se todo mundo leu e não sei se todo mundo entendeu pelo menos se todo mundo entendeu da mesma forma para aqueles de vocês que nunca leram esse artigo sugiro é uma leitura interessante mas também considero que o que o o Carr faz não está vinculado com a manchete parece aquela manchete de jornal sensacionalista assim que enfim coloca lá um título que faz todo mundo ler depois na hora que você lê ah tá bom não era bem isso e não é bem isso o Carr não diz que a TI não importa ou não importa mais esse texto foi traduzido e publicado na em português também pela Harvard Business Review como TI não importa mais né é curioso até que parece que a TI não importa mais como se ela tivesse importado antes tá é de acordo com os argumentos do Carr ela não teria a princípio não teria sido importada não teria sido importante nunca com fins estratégicos ele em momento algum diz que a que a TI é algo que você deve deixar de utilizar e que você deve continuar fazendo os processos da empresa do jeito que eles eram feitos né antes de a gente ter a possibilidade de usar recursos computacionais não é isso a rigor o que ele faz é separar a TI em dois tipos de TI TI estratégica e TI informacional né é desculpe TI estratégica TI de infraestrutura desculpe e a TI de infraestrutura ele diz assim olha a TI de infraestrutura tá lá disponível pra todo mundo portanto não gera diferencial competitivo né e de fato não gera o que tá disponível pra todo mundo não gera diferencial competitivo mas pode gerar uma obrigação de que se você não tiver aquilo ali você tá fora do mercado né é o que eu comento ali no artigo dizendo assim a TI em muitos casos essa TI de infraestrutura ela passa a ser uma ficha a mais que você precisa apostar pra continuar no teu jogo de pôquer senão você tem que cair fora né essa é a TI de infraestrutura então não dá pra dizer que não importa né a TI de infraestrutura ela passa a ser uma necessidade absoluta um requisito pra que você esteja no negócio então importa mas não importa estrategicamente no sentido de obter vantagem é e aí a TI a TI de estratégica essa aí o cara tem uma opinião né eu acho que ele fundamenta relativamente bem embora exista muito espaço pra debate né mas ele diz assim a TI estratégica aquela TI que você quer obter uma vantagem a partir da tecnologia ela é ele diz assim ela é muito arriscada né porque ela envolve no fim das contas ela envolve você adotar uma postura ofensiva estratégica ofensiva né de inovação e de inovação em direção a um futuro desconhecido né e ele sugere que você que as empresas em geral deveriam adotar uma estratégia mais defensiva deixa alguém quebrar a cara lá com a inovação radical e depois você chega como sendo um segundo né mas você chega um segundo que percebe onde que aquele que o líder errou e você faz você cria produtos e serviços mais robustos inspirados nos acertos e nos erros de quem foi na frente outras palavras ele está dizendo assim custa muito caro você ser líder em TI né a liderança em TI deveria ser apenas ou quem deveria buscar definir uma vantagem competitiva a partir da TI deveriam ser empresas de TI tentando transformar o seu produto o seu serviço na TI de infraestrutura do restante do mercado digamos esse é o argumento básico dele dá pra gente discordar completamente não de fato se você é dono de uma empresa de uma madeireira você não vai querer desenvolver o sistema operacional que vai ser utilizado nos computadores da empresa você não vai querer desenvolver o editor de textos que você vai usar pra escrever enfim pra se comunicar com os seus fornecedores e clientes você talvez não queira nem não vai querer criar o Enterprise Resource Planning System o ERP da empresa acreditando que ao desenvolver internamente você vai ter um diferencial em relação às outras madeireiras tudo isso pra você é tecnologia de infraestrutura né por outro lado e aqui a gente já pode brigar um pouquinho com o cara existem inúmeros exemplos de empresas que tiveram que ir além daquilo que estava disponível como uma infraestrutura né em termos de desenvolvimento de tecnologia de informação e tiveram que fazer isso internamente simplesmente porque não existia tecnologia de infraestrutura pra fazer algo que eles queriam e eles percebiam que aquilo ali podia gerar uma transformação radical no seu negócio por exemplo eu diria que até hoje muitos por exemplo a Amazon teve que desenvolver o seu próprio sistema de vendas online porque até aquele momento ninguém tinha feito e se de fato já houvesse alguma coisa que fosse infraestrutura ia ser muito difícil que a Amazon conseguisse se posicionar no mercado da forma como ela conseguiu simplesmente utilizando tecnologia de terceiros aliás a Amazon sendo uma empresa o foco é ser uma varejista ela desenvolveu tecnologia de informação alguém podia alegar como não sendo o seu core business o Nicolas Cara que com certeza diria que não faria sentido uma empresa como a Amazon desenvolver e ao fazer isso ela criou para si um diferencial competitivo muito difícil de ser de alguma forma neutralizado pelos concorrentes aliás eu diria muitos daqueles que poderiam ser seus concorrentes preferem utilizar o sistema da Amazon como infraestrutura agora ao invés de concorrer diretamente com ela usa o sistema da Amazon e a Amazon deixa de ser simplesmente ela não é necessariamente a loja de tudo como o George Bezos sempre pretendeu ela não é a loja de tudo no sentido que ela vende tudo mas ela passa a ser o shopping center ou a plataforma virtual em que tudo vai ser vendido porque muitos outros varejistas vão usar o sistema da Amazon aliás de uma forma que os clientes nem sequer percebem os clientes percebem como estão comprando diretamente da Amazon mas esses outros varejistas vão conseguir fazer o seu negócio usando aquela tecnologia de infraestrutura então tudo isso aqui gente cenário ainda lá para a nossa discussão aqui da onde que a gente veio de um passado em que existia muita discussão aqui sobre se a TI era infraestrutura se era uma mera ferramenta de suporte ou se ela era estratégica se ela redefiniria negócios de novo aqui não precisa brigar completamente com os argumentos do cara eu acho que ele tem essa simples separação entre TI e infraestrutura que é ferramenta de suporte e TI estratégica que a gente muda eu acho que já é uma grande contribuição o fato dele ter dado ao artigo dele o nome IT doesn't matter vai lá foi meio maroto nos deu esticou aquele trabalho que ele já tinha desde a década de 90 porque em 2003 nós estávamos lá de novo brigando com os CEOs de empresas e tentando dizer claro que a TI pode assumir um aspecto estratégico também o cara disse uma coisa mas ele não queria dizer bem aquilo mas vocês vão notar que vocês não vão brigar com os argumentos do cara fora com o título talvez porque essa separação faz todo sentido talvez vocês briguem um pouquinho com o fato de será que uma empresa de outro setor que não dá tecnologia de informação nunca vai querer pensar em TI de uma forma estratégica será que ela sempre vai querer pensar como infraestrutura aí vai depender do quanto a empresa está mais para um lado mais conservador que prefere já esperar que os outros errem primeiro e daí e utilizar a tecnologia que já está mais consolidada ou se elas percebem que de fato os riscos envolvidos com o desenvolvimento dessa tecnologia estratégica são menores do que os potenciais benefícios e portanto que vale a pena seguir nessa direção então está aqui a referência do cara e tudo mais acho que vale a pena vocês lerem também e vamos lá e daí a gente entra num outro ponto aqui que a gente começa a gente volta para aquela questão que eu diria que está muito alinhada pelo menos com o meu entendimento precário aqui dos paradigmas do Kuhn a gente essa foi uma das questões aqui que Eusébio e eu brigamos muito eu queria usar o termo mindset aqui e ele talvez até por estar em outro ambiente nos Estados Unidos por que você está usando o mindset eu quero pensar eu quero falar nas ideias que as pessoas usam para pensar outras ideias nunca chegamos a uma conclusão definitiva de se esse termo estava bom ou não para mim ele é um anglicanismo que tem essa conotação ele queria escrever em português ele queria escrever em português mas nós nunca chegamos a uma palavra em português e eu entendo a preocupação dele ele é paradigma não é paradigma pois é não é pois é porque o paradigma é a ideia do Kuhn e o Kuhn você sabe que o Kuhn inclusive tinha ele era muito radical ele não fala em paradigma nas ciências sociais não fala em atoa não fala em atoa e não fala nas ciências sociais inclusive nós acabamos sequestrando essa palavra hoje a gente usa ela em todos os aspectos da vida mas o Kuhn ele tinha uma situação muito bem definida lá nas hard sciences para uso do termo paradigma enfim não era paradigma nós não conseguimos chegar a uma palavra mas é só para mostrar como a gente é aquele negócio construir coletivamente é espetacular porque você porque a gente constrói coisas constrói muito melhor toda vez que o César vem falar com os meus alunos ou vai falar lá nos research seminars toda vez que um colega vai falar e diz assim puxa como é que esse cara conseguiu pensar em tudo isso e eu não tinha pensado eu espero que o César em algum momento consiga puxa como é que o Alexandre pensou nisso tem que ter alguma coisa que alguém tenha pensado que não foi o que você pensou isso só surge vamos dizer da exposição ao outro inteligência é coletiva e normalmente quando a gente pensa em uma coisa diferente dos outros é porque a gente foi exposto ao longo da vida da nossa formação a um ambiente distinto então não tem nenhuma grande virtude na forma de você pensar diferente agora o fato de você pensar diferente pode ajudar às vezes até você ainda pensa diferente mas pensa errado mas você pode ou pensar errado não é melhor você pensa algo e aquele teu pensamento desperta no outro uma ideia ainda muito melhor então de novo não quero que em momento algum aqui vocês fiquem com a sensação que eu estou criticando vamos dizer as intervenções aqui do Eusebio só estou dizendo assim quando eu trabalho em equipe o resultado final tende a ficar muito melhor mas os passos intermediários tendem a ser mais longos mais cansativos porque é claro você tem que cada vez que surge algum questionamento aquele advogado do diabo que apareceu ali para dizer puxa não sei o que resolver isso aqui resolve o questionamento daquela pessoa e provavelmente vai resolver muitos outros depois e a beleza do nosso sistema de revisão por pares e tudo mais é sempre a gente claro que a hora que você escreve um artigo ele volta lá recusado com um monte de observações no primeiro momento você diz assim poxa esse cara não entendeu a minha ideia você deveria dizer puxa o cara não entendeu a minha ideia agora deixa eu pegar os comentários dele e melhorar a minha ideia de modo que o próximo consiga entender até aquele momento que o bom trabalho vai ser aquele que o leitor não briga com ele independentemente de quem seja o leitor mas então eu te falo aqui um pouquinho até para justificar o porquê que o tal do ontological reverse não acontece instantaneamente nós não mudamos a forma de pensar instantaneamente e aí eu espero ter incluído aqui argumentos suficientes aqui para esse nosso ponto de vista mas eu queria e é claro mostrando aqui que nós temos tecnologias que foram sendo introduzidas posteriormente que tornam o nosso mundo muito diferente daquele do mundo em que as tecnologias começaram a ser desenvolvidas mas em muitos casos é impressionante se vocês pegarem por exemplo o livro do Negroponte escrito em 95 se não me engano o Beam Digital 95 cara você lê aquilo lá e você diz assim como esse cara sabia exatamente o que ia acontecer em 2030 ele não só sabe o que está acontecendo agora como você já percebe que o que ele está dizendo vai acontecer ele na frente vai acontecer como é que ele sabe isso é porque isso foi projetado gente as tecnologias que nós estamos usando hoje foram projetadas já com muitas intenções então falamos aqui do 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 mindset e aí eu eu entro aqui numa parte que eu acho que é interessante que é essa aqui mas onde nós viemos voltando um pouquinho lá para a década de 90 deixa eu mostrar para vocês aqui em 94 o cadê em 94 opa só um pouquinho é o 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 que acontecia a partir dessa mesma transformação digital que nós estamos falando hoje. E olha que interessante aqui, esse gráfico que ele coloca, o mouse é meio sensível demais, esse gráfico que ele coloca para mostrar para a gente aqui essa transformação digital, deixa eu ver se eu posso aumentar um pouquinho aqui. Ele diz o seguinte, vamos tentar entender isso aqui como eixo de novo, o eixo horizontal aqui como sendo os potenciais benefícios da tecnologia de informação, da introdução de tecnologia de informação, e no eixo vertical aqui o grau de transformação dessa tecnologia. Nada que ele diz assim, olha, a primeira coisa que você pode fazer internamente em uma organização é fazer o que ele chama aqui de exploração localizada. E essa exploração localizada é quando você chega lá como profissional da área de TI, conversa lá com o funcionário da empresa, entende o que ele faz e entrega para ele um programinha ali que resolve o problema dele, ou do setor dele, quer dizer, enfim, é algo muito pontual. Tem um benefício nisso? Claro que esse benefício é um benefício de eficiência. Eu espero que ao incluir essa tecnologia, eu consiga fazer com que essa pessoa, com que essa atividade se torne mais eficiente, em outras palavras, que aumente a sua produtividade. Tem risco envolvido? Relativamente pequeno, porque eu estou interagindo diretamente com a pessoa que conhece os detalhes daquela atividade e eu vou oferecer para ela um substituto para o processo atual que consiga fazer exatamente a mesma coisa, mais rápido, com custo menor e assim por diante. Então, a exploração localizada era algo muito tranquilo, quer dizer, de ser feito com tecnologia de informação, que envolvia riscos pequenos, mas que ao mesmo tempo também servia apenas como uma, vamos dizer, para aumentar a eficiência. Não muda, não mudava o negócio em si, mudava apenas a forma de fazer o negócio. Um outro nível um pouquinho mais elevado, eu não sei, talvez tenha algum ruído aqui do lado, porque minha esposa agora começou a dar aula ali do lado também. O apartamento não é grande o suficiente para que cada um possa ter um ambiente completamente seu. Mas enfim, vamos ver se qualquer coisa eu começo a falar mais alto que ela. E daí ela começa a gritar do lado de lá também. É assim que funciona aqui em casa. Quem grita mais alto para dar aula? Segundo nível. A integração interna. Vocês lembram lá? Isso aqui também aconteceu muito lá na década de 90, aliás, ainda inclusive naquela, aproveitando, pegando carona, naquela preocupação enorme com o bug do milênio. Vocês lembram da história do bug do milênio? Talvez para alguns de vocês sejam muito novos para isso, mas na virada do século e do milênio, se a rigor não era nem na virada do século e do milênio, quando a gente mudou de 1999 para 2000, é um ano antes do milênio, porque o milênio é novo. É um ano antes do milênio. Naquela virada existia uma preocupação enorme no mundo da computação de o que ia acontecer com todos aqueles sistemas legados que vinham sendo produzidos desde a década de 50, 60 para as empresas. Muitos deles, desses de exploração localizada, para resolver problemas pontuais lá, mas que estavam em operação e nunca foram mexidos. O que ia acontecer na hora que a gente mudasse de 99 para 00? Esses sistemas iam entender que a gente estava avançando para o próximo século ou eles iam assumir que a gente ia voltar a 100 anos no tempo? E nesse, vamos dizer, muito debate... Aliás, esse foi um outro aspecto com o qual a nossa área se debruçou, pelo menos nos últimos anos lá da década de 90, foi lidar com o que vai acontecer a partir do bug do milênio. Então, muitas empresas... Não aconteceu nada, não é isso? Bom, não aconteceu nada, César, mas também não aconteceu nada porque as empresas também investiram muito em substituir seu selo. O pessoal falava que esse foi o único projeto de TI que foi entregue na data, sabia? Não tinha como mudar a data, então tinha que fazer. Mas, por exemplo, vocês têm ideia, tinha companhia aérea que optou por não voar durante aquele período, tinha um monte de... Porque não sabia o que podia acontecer lá no sistema operacional dos seus aviões. Houve uma angústia muito grande, mas houve, de fato, cinco anos ali de preparação para isso, pelo menos. E uma das coisas que aconteceu foi, principalmente os vendedores, as SAPs da vida, empresas de software de gestão integrada, perceberam ali uma oportunidade de propor para as empresas que, olha, você tem um monte de coisinha, um monte de exploração localizada aí dentro, vamos fazer o seguinte, eu te vendo um pacotão que você vai fazer a integração interna da sua empresa. O Alexandre, respectivamente, será que a SAP não plantava essas notícias, não? Ah, eu acho que sim. Com certeza. Se ela não plantava, ela ficava muito feliz. Pagava os especialistas para falar, olha, o pessoal vai estragar tudo. Naquele tempo a gente não falava em fake news ainda, né, César? Mas que com certeza que eles ajudaram a assustar o mercado, ou pelo menos não fizeram nada na direção contrária, porque era a intenção do negócio deles, né? Agora, curiosamente, eu diria assim, que o bug do milênio talvez tenha sido para a informática naquele momento o que a pandemia foi agora, em termos de proporcionar possibilidade de transformação digital, né? Porque ela motivou isso aqui, sabe? Esse passo, notem, já tem um risco maior, né? O potencial de benefício é maior, mas o grau de transformação do negócio vai ser maior, mexe no negócio, né? A integração interna aqui exige que o software que é utilizado lá pelo departamento de vendas esteja conectado com o software da produção, por exemplo. E talvez faça com que o vendedor não consiga vender um produto que o sistema da produção diga que ele não consegue entregar naquele tempo. Faz todo sentido do ponto de vista da empresa, né? Que ela não consiga vender algo que ela não vai conseguir entregar. Talvez não fizesse sentido a partir do ponto de vista do vendedor, né? Que muitas vezes vai ser comissionado pelas vendas que ele faz. Então, ele vende até a mãe, né? Posso só colocar um post-it aqui? Nesse início que você falou aí pra gente discutir depois, eu estava refletindo sobre o digital first, e acho que esse momento do RP foi um momento digital first, você percebe? Porque a integração veio do digital, foi planejada no digital, não é isso? E ela teve que ser... Implementada. Implementada no físico. Colocada no mundo físico, na cabeça das pessoas, né? Agora, vendas tem que conversar com a produção. Como assim vai ter que falar com aqueles caras? Ela vai ter que falar com aqueles caras, tá certo? Então, eu acho que esse foi o primeiro momento digital first. Eu vou ter o post-it pra lembrar depois. Eu acho que sim, mas já pra já começar essa discussão agora, sem dúvida nenhuma, ele foi o momento digital first, porque o digital permitia fazer isso, né? Era possível integrar eletronicamente algo que estava desintegrado no mundo físico. Fisicamente. Fisicamente. Gerencialmente, né? Isso, gerencialmente, né? Por outro lado, note que esse digital first foi um digital first tentando voltar a fazer algo que acontecia antes. O artesão ou o pequeno negócio, ele era integrado. Foi o crescimento das empresas que acabou gerando essa desintegração no momento que ainda não havia tecnologia pra permitir a reintegração, digamos assim, tá? Então, é um digital first pra tentar resolver um problema, uma transformação que tinha acontecido no mundo físico, uma transformação que não era, talvez, a recomendada. As empresas cresceram de forma departamentalizada porque não conseguiram encontrar, ao longo do seu crescimento, mecanismos que permitissem que ela crescesse integrada. Porque qualquer empreendedor ou qualquer empresário, mesmo quando ele começa um negócio pequeno, ele tem um sonho que, mesmo que à medida que esse negócio seja expandido, que ele continue sendo gerenciável, né? O que era algo que não estava acontecendo em função das dificuldades técnicas, né? Então foi, enfim. Mas vamos discutir isso aí mais lá na frente. Agora, note que ele colocou um traço, uma reta aqui na horizontal e diz, olha, esses níveis aqui, a exploração localizada e a integração interna, eu ainda assim estou trabalhando dentro do que ele chama aqui de níveis evolucionários e estou fazendo aqui coisas que, de certa forma, eu continuo em busca de eficiência. Eu estou integrando porque ao integrar eu vou ter a eficiência do negócio e não mais do vendedor, né? O vendedor pode até ficar menos eficiente lá porque eu não vou deixar ele vender tudo o que ele quiser vender, né? A fábrica pode ficar ineficiente porque eu não vou deixar ela produzir tudo o que ela tiver capacidade de produzir. De repente, se não está vendendo, para de produzir, né? Desliga a máquina lá, não deixa, né? Inclusive, eu vejo a integração interna aqui como uma ferramenta para ajudar as empresas a trabalhar dentro do modelo um pouquinho mais, vamos chamar de toyotista, né? Ou pelo menos mais voltado aqui para essa lógica de uma produção puxada e não produção empurrada para o mercado. Nota, ele põe um traço aqui, uma reta aqui e diz, olha, a partir daqui estamos falando de outra coisa. A partir daqui estou falando de níveis revolucionários. Esses níveis revolucionários, eu diria assim, se ele fosse pensar lá no que o CAR sugere lá, a parte de infraestrutura, eu diria que essas coisas aqui acontecem com TI de infraestrutura. Sempre, tá? Alguém, um provedor externo vai ter uma solução e essa solução está disponível antes mesmo de você imaginar que você tem um problema, em alguns casos, né? A partir desse traço aqui, esses níveis revolucionários é a hora que você está se reinventando, né? Você está olhando para a tecnologia e se questionando. Faz sentido eu continuar fazendo as coisas do jeito que eu fazia antes? Então ele fala aqui no reprojeto, no redesenho dos processos de negócio. Faz sentido eu fazer as coisas utilizando a mesma estrutura que eu tinha antes? Então eu vou começar a falar em reprojeto na rede de negócios. Faço internamente ou terceirizo? A gente também acabou discutindo muito, por exemplo, terceirização de TI por causa disso aqui. Faz sentido ainda fazer internamente? Qual parte da TI que tem que ser feita internamente à empresa? A TI de suporte, ela precisa ser feita internamente? Talvez não, né? Porque a TI de suporte eu posso contratar no mercado. É muito claro o benefício que eu vou ter dela, porque o benefício que eu vou ter dela é o benefício de eficiência. Agora, tem estratégica? Faz sentido eu contratar de fora? Quem mais conhece o meu negócio do jeito que eu conheço? Como é que alguém de fora vai entender de que forma associar as minhas competências, as minhas capacidades com as possibilidades de um determinado recurso tecnológico? Então isso aqui começou, notem, isso aqui exigiu que as empresas tivessem que se repensar, se reestruturar e de uma forma revolucionária. O potencial benefício é grande, mas a transformação do negócio também é grande, ou significa, a gente começou a ter que discutir lá na década de 90 já, gestão da mudança, mudança organizacional como sendo um tópico de sistema de informação. Por quê? Porque a gente estava lá trazendo uma tecnologia que permitia uma mudança organizacional. Então não era mais uma questão de só mudar a tecnologia, era que mudanças essa mudança na tecnologia provoca no restante da organização. E ia chegar até no limite aqui do que ele propunha, assim como sendo a redefinição do escopo do negócio. Quando a empresa percebe, olha, tudo aquilo que eu fazia não faz mais sentido, tem que fazer coisas diferentes. Notem, esses níveis revolucionários são difíceis de serem executados por quem está dentro do paradigma. E aqui eu vou usar de novo o termo paradigma da nossa forma bem coloquial aqui, por quem está dentro do paradigma, para quem tem aquele mindset da empresa tradicional. Porque eu estou dizendo para mudar tudo aqui. Quem que pode mudar aqui? Vai lá, pode ser o... Normalmente ele fala filho, como que é? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Pode ser o filho nobre que diz assim, olha, meu pai construiu esse império, mas ele construiu esse império dentro de uma lógica que já não é mais a lógica vigente. Então ele vai proporcionar toda essa redefinição, esse reprojeto, para conseguir tornar o negócio dele viável, ou fazer porque ele continua sendo viável no futuro. Não é a mesma... A cabeça que fez os níveis revolucionários, dificilmente é a cabeça que consegue fazer os níveis revolucionários aqui. E eu diria, e esses níveis revolucionários são a transformação digital, que o Venkatraman já estava propondo lá em 94. Pelo menos no meu entendimento disso aqui. Bom... Definition seria a mudança do modelo de negócio, eu entendo isso. Podemos associar com essa questão, né? Exatamente. Agora, normalmente ele pensa em mudar o modelo de negócio como sendo algo que vai ser proposto a partir da TI? Depende. Quando você pensa em transformação digital, sim. Você pensa na tecnologia como sendo capaz de permitir novas formas, novas coisas a serem feitas, né? Mas, de novo, se você acha que isso aqui é invenção do Myers e do Baskerville, ou de qualquer um de nós agora em 2020, então vamos lá. Deixa eu mostrar um outro texto aqui, de 98. Real Strategies for Virtual Organizing. Eu tenho certeza que o César leu isso aqui lá no mestrado dele, né? Não, eu, na verdade, não tinha lido isso aí. Eu li depois que você falou no ano passado. Ah, é? Mas ele passou batido só porque ele tinha que ler um monte de outras coisas com o mesmo tipo de ideia, tá? É, o que eu acho, assim, de um texto como... E, aliás, os textos que eu escolhi aqui, eles não são melhores do que nenhum outro texto da década de 90. Eles são só textos que, de alguma forma, para mim, trazem, ou me permitem fazer uma argumentação de que a transformação digital já estava projetada, ou, pelo menos, compreendida por alguns, talvez não por aqueles que podiam fazer a mudança dentro da empresa, né? Porque, afinal de contas, o Venkatrama e o Henderson aqui eram pesquisadores, não eram donos de empresa. Mas olha só esse modelinho que eles criaram aqui. Lá na década de 90, né? O cabo serial ali, né? Super moderno o negócio. Cara, esse modelo deles aqui, né? É um modelo, gente, que, sabe, se você levar lá para o presidente da empresa hoje, continua valendo. Ele diz basicamente o seguinte, olha, você tem que usar. Eu continuo chamando em TI, tá? Mas, obviamente, para nós, hoje em dia, a gente vai falar em TICs, né? Porque a parte de comunicação ficou quase tão importante quanto a parte da... Ou, talvez, até mais importante do que a parte da informação, né? Mas, basicamente, ele fala aqui, olha, é um modelo de três vetores. Ele diz assim, você pode usar a tecnologia de uma forma estratégica, não daquele jeito que o CAR previa lá, só com infraestrutura, tá? Você pode e deve usar de forma estratégica. Talvez até você use tecnologia de infraestrutura para mexer na estratégia da tua organização, tá? Por exemplo, a Dell fazia isso aí desde 1985, né? O Michael Dell começou a empresa dele em 1985, né? E ele já dizia assim, por que essas empresas que estão por aí, as IBMs, Compacts e HPs da vida, né? Por que elas montam o computador inteiro, né? Pegam o PC, que é um produto modular, por que eles montam ele inteirinho e põem na vitrine de uma loja para vender e não dão ao cliente a possibilidade de definir o que ele quer, né? Se é modular, por que eles fazem assim? O Dell, acho que no primeiro momento ele nem entendia por que eles faziam assim, mas ele entendia que aquilo não era a boa forma de fazer. Eu entendo por que eles faziam assim. Porque eles tinham um mindset, né? A padronização dos módulos, ou melhor, a modularização do PC foi concebida pela IBM para permitir que diversos parceiros distintos, elas já tinham uma mentalidade de outsource, né? De terceirização, para permitir que esses parceiros pudessem, cada um produzir algo que fosse a sua competência central. Ideias da década de 90 também, né? A RAM e o Ipraraline, foco nas competências centrais, tá? A IBM dizia assim, vamos lá, se tiver alguém que vai ser muito bom de placa de som, esse cara faz uma placa de som, eu digo para ele qual é a interface, ele espeta no PC e o PC vai ter uma placa de som, né? Eu lembro que aquelas placas Sound Blaster, nossa, eu comprei uma em 92, maravilha! Sonho de consumo. Sonho de consumo, porque até 1990 o computador só fazia um bip, né? Ele tinha um, em 92 eu comprei uma Sound Blaster, eu lembro que tinha um softwarezinho que era um papagaio, que eu falava no microfone e o papagaiozinho abria a boca e repetia a minha voz ali, né? Mas era, enfim, a IBM não ia desenvolver a placa de som, né? Tem alguém dizendo, gente, eu preciso, se for para ver o que vocês estão escrevendo, eu vou precisar dos meus óculos, mas eu fico aqui, não ponho e tiro óculos. Eu estou olhando, mas aí, Alexandre, a gente combina que daqui a pouco a gente abre para as perguntas e a gente organiza, tá? Legal, não, tranquilo, valeu. Então, gente, não é que eu estou ignorando vocês, não, é que eu sou meio cegueta. Agora, se eu colocar o óculos, daí eu enxergo ali, mas aí já dificulta para uma outra distância. Coisa de veia, né? Então, o que a IBM tinha pensado lá foi modularizar para permitir especialização. Então, ela queria estabelecer interfaces comuns e dizendo, agora cada um, se o que quiser, se espetar ali e funcionar, está valendo, vira um novo item para ser agregado ao PC padrão, que eu vou colocar na prateleira da loja depois. Então, se uma Sound Blaster vier aí com um módulo que permite agregar som ao computador, isso vai virar padrão, todo mundo vai ter isso aí depois. E o que o Dell percebeu foi, vem cá, e se a pessoa não quiser, não precisar disso? Ela vai ter que comprar do mesmo jeito? Dentro da loja, que é o mercado empurrado, vai, porque ela está na prateleira da loja, né? E aí ele diz assim, então vamos transformar a venda de computador em uma venda de produto sob encomenda. Ele fez isso por dois motivos. Primeiro, porque o cliente percebe mais valor em algo que resolve o seu problema. Então, se o cliente precisa daquela placa, ele compra aquela placa. Se ele não precisa, ele tira aquela placa e põe outra coisa no lugar, né? Mas ele também, eu diria assim, o Michael Dell foi um dos caras que talvez tenha inspirado, o Dell tem inspirado um pouco esse modelo do VinCatramen Henderson aqui, porque ele também percebeu que ao dar ao cliente a possibilidade de escolher o que ele queria no produto dele, ele estava criando essa interação com o cliente aqui, ó, nesse encontro virtual com o cliente, né? O cliente estava dizendo para ele, aquele cliente estava dizendo, eu preciso de uma placa de som. Essa era uma informação importante para ele. Tão importante como aquela do outro cliente que diz assim, eu não preciso de uma placa de som. Porque ao final, a Dell conseguia saber, bom, se dos meus X clientes aqui, né? Um determinado percentual quer com essa placa e outro não quer, isso aqui já me ajuda inclusive a definir o percentual do que eu vou ter que comprar lá do fabricante, até para atender meus outros clientes. mesmo quando você está vendendo alguma coisa sob encomenda, você continua tendo que ter alguma atividade especulativa no seu negócio, né? Porque afinal de contas, não dá para você só comprar o chip de memória lá do fabricante na Tailândia, né? Ou na Indonésia, sei lá onde que, né? Você não vai comprar isso aí só quando o cliente comprar um computador pela internet, né? Porque se você fizer isso, o cara lá vai dizer assim, tá bom, daqui a seis meses chega para você aí o chip, né? Então existe algum grau de especulação na compra de, vamos dizer, dos itens, dos componentes que vão ser colocados no computador. E o próprio cliente tem condições de ajudar a empresa a entender melhor, né? E a refinar essa sua especulação, a atender melhor esse mercado com isso. E aí ele criou aqui diversos elos, eu não quero entrar muito no detalhe, mas permitir que o cliente tenha uma experiência remota com o produto, customização dinâmica, que é isso que eu estou falando aqui da Dell, o próprio cliente selecionando o que ele quer a partir de um website, mas isso permitir a criação de um produto de maior valor e ao mesmo tempo fornecer à empresa informações importantes sobre como atender outros clientes, né? Eu penso sempre nessa interação do cliente, assim como sendo a possibilidade da empresa pegar cada cliente dela e fazer uma pesquisa de mercado com ele, né? Sabe que as caras ficam com uma pranchetinha na rua, tentando encontrar alguém para responder alguma coisa, né? E as pessoas desviando, né? Você vê que tem alguém com uma pranchetinha, você não é uma quadra antes, você já vai para o outro lado da rua, né? Aqui não, né? A empresa, ao estabelecer essa interação virtual com o cliente, né? Ela pergunta para o cliente detalhe por detalhe o que ele quer no produto. E ele responde com o máximo de cuidado e atenção, porque aquilo ali vai se converter no produto que ele está comprando, né? Diferentemente da gente que quer escapar do cara com a pranchetinha, ele está respondendo tudo. E principalmente depois que ele colocou o cartão de crédito dele e comprou de vez, aí você diz, é isso mesmo, né? O cara respondeu e respondeu fielmente a cada uma das perguntas que eu fiz, né? Cara, década de 90, né? E tem empresa que até hoje não consegue perceber que a gente pode criar essas possibilidades de interação virtual com o cliente, que de certa forma resgatam, do mesmo jeito que o ERP resgatou a integração da empresa, né? Essa interação virtual com o cliente, ela resgata algo que em algum momento o negócio mais simples já tiveram, né? Em que o vendedor e o cliente estavam cara a cara, né? Negociando as características do produto que estava sendo negociado, né? Então, de novo, mesmo o digital first aqui, mesmo conforme previsto na década de 90, era um digital first para tentar recuperar uma coisa que em negócios mais simples, ou em um mundo mais simples, a gente já tinha. A gente perdeu à medida que foi gerando complexidade para o mundo. O que de certa forma também deve fazer a gente refletir um pouquinho, tá gente? Se as nossas soluções tecnológicas, se elas são soluções para problemas que a gente de fato tem, ou se são soluções para problemas que a gente vai criando à medida que vai, enfim, vivendo, né? Eu acho que tem muito espaço aí até para a gente fazer pesquisa em sistema de informação. Agora, avaliando, né? Eu lembro que em, puxa, em um daqueles encontros do NADI, eu não lembro quantos foram, mas foi lá em Bento Gonçalves, né? Faz uns 10 anos pelo menos, César. Tinha lá uma sessão sobre Big Data, tá? E eu lembro que eu estava lá atrás e eu perguntei, depois terminando a sessão, eu perguntei para o pessoal. Ele era um painel, eu acho, sobre Big Data. E eu estava preocupado com aquilo, assim, como eu sou até hoje, né? Preocupado com toda a nossa... Eu acho que é importante a gente estudar Big Data, mas eu acho que é importante a gente formular as boas perguntas antes de sair encontrando respostas para problemas que a gente não sei se são os nossos problemas. Será que eu preciso encontrar formas de lidar com Big Data? Quando eu não estou... Eu não fiz nem aquela lição de casa mais básica aqui, que foi perguntar para o meu cliente o que ele quer. Enquanto eu não estou tratando nem o Small Data, né? Eu nem olho no olho do meu cliente para perguntar para ele se ele está satisfeito com o que eu estou entregando para ele, mas já estou querendo analisar um monte de dados. Será que eu não estou querendo analisar um monte de dados simplesmente porque eu tenho um monte de dados? Será que ele não tem uma inversão ontológica também, perigosa nesse caso? Já que eu tenho dados, deixa eu analisar os dados, mas vem cá, antes de analisar esses dados complexos que vai custar caro para analisar e tudo, não tem outros dados, não tem outro tipo de informação muito rica que você está jogando fora simplesmente porque você não se dá o trabalho de olhar em volta. Enfim, o segundo vetor dele aqui, Asset Configuration, esse artigo tem muito a ver lá com o artigo anterior que eu mostrei para vocês, porque, por exemplo, na hora que eu estou falando de Asset Configuration, o que eu estou falando aqui é de redesenhar, até redesenhar a minha rede. O que eu preciso ter internamente? O que eu vou fazer externamente? Se eu quero fazer customização dinâmica, necessariamente eu preciso ter módulos, eu preciso ter um produto modular. E na hora que eu tiver um produto modular, eu não só posso fazer customização dinâmica, como ainda posso permitir que diferentes agentes que não fazem parte da minha organização, que eles sejam responsáveis por atender cada um daqueles módulos, do mesmo jeito que a Sound Blaster era capaz de entregar uma placa de som para o PC. E aí falem, o primeiro estágio seria esse, você cria um produto modular, porque ao criar um produto modular você consegue, inclusive, permitir a customização dinâmica no vetor anterior, mas isso aqui vai permitir, o produto modular permite que você tenha interdependência de processos realizados por agentes distintos e pode chegar ao que, para mim, é o que a Dell já fazia desde a década de 80, o que eles chamam de coalizão de recursos. A Dell não produzia nada, nunca produziam nada. Falando aqui de computadores pessoais, atualmente é claro que o negócio deles também mudou completamente, mas lá para trás eles não produziam os computadores. O monitor era feito pela Sony no México, ela até montava os gabinetes lá no Texas, onde ela tinha a fábrica dela, mas cada placa vinha de um fornecedor externo diferente, fosse a Sound Blaster, enfim, a Sound Blaster talvez já nem tivesse mais por aí nessa época. A Sound Blaster foi só um nome que veio para mim aqui da década de 90, mas ela pegava lá o disco rígido da Seagate, pegava lá a memória de um outro fornecedor, pegava o processador da Intel, da AMD, enfim, juntava tudo, botava na caixinha e despachava. E aí o terceiro vetor era a gestão do conhecimento. Para mim, eu, a minha pesquisa hoje é praticamente toda em gestão do conhecimento. Esse último vetor aqui é um vetor que é meio estranho, vocês lendo o artigo deles vão notar que os dois vetores iniciais aqui vão dizer assim, como é que esse cara estava pensando isso aqui na década de 90 e as empresas não estão fazendo isso aqui exatamente do jeito que ele falou em 2021. Agora estão, porque está todo mundo fazendo transformação digital. Mas quem não está, por que não está fazendo? Agora, essa gestão do conhecimento eu acho que ainda é um espaço que está menos explorado e eu confesso que na leitura do texto deles aqui, para mim isso aqui ainda é, foi a parte mais nebulosa do modelo deles. Acho que tem muito aqui que a gente ainda pode avançar e acho que o sistema de informação tem muito a fornecer nesse sentido. O que mais que eu tinha? Eu só queria perguntar aqui, desculpa, essa professional community expertise tem a ver com a inteligência coletiva que você estuda, é isso? Eu diria, hoje, é claro... É com a auditorsourcing ou não nada a ver? Eu acho que tem tudo a ver, acho que tem tudo a ver. Não, eu, digamos, eu sempre digo assim, é muito fácil a gente fazer, querer corrigir coisas que foram escritas 25 anos antes, né? Eu tenho a impressão que se eles dessem para os autores aqui a oportunidade de refrasear isso, que talvez eles tivessem um nome melhor para isso hoje, porque não é só a experiência na comunidade profissional, tá? É, amadores também, né? Amadores, open innovation, open innovation, né? Inovação aberta, não envolve necessariamente profissionais, ou só profissionais. Mas tudo isso aqui tem a ver com gestão do conhecimento, quer dizer, é você capturar o conhecimento, não é informação, capturar o conhecimento que acontece. Mas acho que open innovation é por aí, né? Eu acho que sim, eu tenho a impressão que, de novo, se esses mesmos autores fossem refazer isso aqui hoje, eu acho que essas caixinhas, as caixinhas do S Configuration seriam exatamente as mesmas, eu acho, né? Também não sei, aí talvez o pessoal possa ajudar aí, mas talvez tenha a ver com os ecossistemas, é a palavra moderna para isso. Resource Coalition. Pode ser que a gente use um outro termo, mas eu diria assim, é, é, exatamente, ecossistemas produtivos, pode ser, tá? Aqui no primeiro vetor, eu acho que o primeiro e o segundo está tranquilo, esse Customer Communities aqui, eu tenho a impressão que, pronto, o nome ia ser o outro, nós estamos aí, a gente falava, falou muito em comunidades de clientes lá no passado, mas hoje, com redes sociais e tudo, eu não sei, eu acho que pronto esse nome seria outro, e acho que aqui embaixo os nomes seriam todos os outros. Não quero arriscar aqui, até porque eu acho que é um pouco leviano da nossa parte, ficar querendo mudar, dizer como que devia ter sido o modelo que foi feito há tanto tempo, né? O nosso... Eu acho só que, assim, eu acho que isso eu falei com você o ano passado, que o ponto aí que eles não viram foi a questão de que Customer Communities está mais associado à CRM, não é isso? É a gestão do relacionamento com o cliente, que é uma coisa gerenciável, e a gente está discutindo que as redes sociais não são gerenciáveis. Mas eu já tenho... Se você notar, eles têm um exemplo que eles dão aqui, por exemplo, daquela comunidade do Harley Davidson, que a ideia dele já era monitorar o que a comunidade estava fazendo sem ser um ambiente, digamos assim, chapa branca. Em outras palavras, eu acho que ele já estava, já era uma ideia meio de redes sociais, assim, sabe? Olha, vamos ver o que os clientes estão falando entre eles. Porque uma coisa é você chamar um cliente e dizer assim, conta para mim a tua relação com o meu produto. Percebe? A relação entre o cliente e a empresa é uma. O grupo dá um sorvete para ele no fim, né? Eu não lembro se eu dei esse exemplo ano passado, César, mas eu lembro, é um exemplo que eu dou com certa frequência. Eu lembro que eu tinha, quando eu era professor lá na Positivo, eu tinha um coordenador na graduação que ele passava, isso aí da Positivo em 2013, mas isso aí deve ter sido lá por 2007, 2008, ele passava, o tempo do Orkut, não lembro exatamente quando é que foi, mas acho que foi por aí, 2007, ele passava, toda vez que eu chegava na sala dele, ele estava no Orkut. E eu sempre não perdi a oportunidade, poxa, a gente trabalhando lá, o professor soando lá e o coordenador aqui só nas redes sociais, né? E ele dizia, mas estou trabalhando. Como assim? Ele disse, não, estou aqui justamente vendo o que os alunos estão falando nas redes sociais deles. Ele se cadastrava como um aluno fantasma lá, inventava um nome, não podia botar o nome do coordenador, se aparecer o nome do coordenador numa rede social de alunos, muda toda a conversa que acontece lá. Ele se cadastrava lá com o nome genérico lá de um aluno fantasma e ficava só em botuca lá o dia inteiro ouvindo, vendo o que os caras falavam. E em função do que eles estavam falando nas redes deles, ele tomava as medidas dele. Cara, para mim é o exemplo clássico disso aqui, tá? A empresa olhando para o que o cliente está falando, não quando está se dirigindo a ela, mas quando ele está falando entre os pares lá. Porque tem informação rica aí também, né? Mas enfim, gente, tudo isso aqui para mostrar lá o que acontecia, eu até cliquei aqui, eu tinha mais um artigo aqui que vale a pena mencionar, mas está aí também nas minhas referências, né? O Real Time Marketing do McKenna. Oi? Esse é um artigo famoso, ele não só na nossa área, né? É, esse é um artigo, o McKenna é um cara lá do marketing, né? Mas ele aqui está falando para a gente, quer dizer, ele está falando para os caras de marketing, tá? Mas ao mesmo tempo, o que ele está dizendo é, vamos usar essas tecnologias que estão aparecendo por aí para estabelecer o diálogo com o cliente. De certa forma, ele está, o McKenna, esse texto de 95, ele não é citado, pelo que eu lembro, ele não é citado pelo Henderson Venkatram aqui, mas ele é um artigo sobre esse primeiro vetor aqui, tá? Ele está o tempo todo dizendo assim, olha, você tem que usar, acabou aquela lógica do broadcasting, eu falo e o resto do mundo escuta, né? Eu tenho que fazer com que estabelecer um diálogo com o meu cliente e esse diálogo vai me permitir só que entender ele melhor, a partir de, a customização dinâmica não é só para gerar mais valor para aquele cliente, a customização dinâmica vai ser para gerar maior valor para todos os outros clientes que vão usufruir do meu entendimento melhor da necessidade daquele cliente, sabendo que nós somos todos, né? Todo mundo quer ser diferente, mas nós somos todos parecidos, né? É engraçado isso, né? O mercado vende, aliás, a gente se vende essa ideia de exclusividade, de tratamento individualizado, na hora que a gente vai comprar, a gente compra tudo igualzinho. Tinha uma empresa, uma das pioneiras aí do comércio eletrônico aqui no Brasil, pioneiras em varejo, era closet.com, ponto BR? Era uma empresa... Era da Anamoka. Hã? Era Anamoka essa empresa, por acaso eu conheci o dono dessa empresa. Pois é, até hoje eu queria saber, quem sabe você até tem a informação, eu acho que ali o que aconteceu foi por onde o casal se separou, deu alguma coisa aí. Eu sei que eles sumiram, eu também não sei porquê. Eles sumiram, mas para mim eles eram, o exemplo desse primeiro vetor aqui, era uma sacada o negócio deles, eles vendiam camisas feitas sob medida. Eu cheguei a comprar uma camisa da Closet, porque eu tenho, ou eu tenho pescoço fino ou braço comprido. Porque eu nunca consegui uma camisa, se ela der certo no braço, ela vai ficar com o pescoço folgado. Porque uma camisa que tem que pôr gravata, agora para fechar aqui, ela tem que ser curta no braço. Então eu nitidamente não estou dentro do modelo padrão. E esses caras, eles criavam, eles permitiam, ou forneciam um serviço quase de alfaiate, mas por meio de customização dinâmica. Eu ensinava aula na São Judas, que é ali na Moca, e o pessoal conhecia ele. Então ele foi lá fazer a palestra, ele explicou que ele modularizou a produção. Então tinha manga, não era uma coisa que ele ia costurar tudo cortar na hora. Então tinha módulos. Ele pensou na lógica do Dell mesmo, de criar uma plataforma em móveis. Ou seja, modularizou para permitir customização dinâmica. É isso mesmo, fantástico. Agora o curioso que eu li, eu não conhecia o Cidadão, tudo que eu conheço é de pesquisar na época. Mas o mais triste que eu fiquei, porque ele sumiu, é porque era um exemplo maravilhoso para dar na aula, e de repente sumiu o site, fechou tudo. Olha como os caras deixam o professor na mão. Pois é, não, realmente é. A Dell também fez um pouco isso com a gente, mas a gente vai ser assunto para uma outra aula. Mas uma coisa, o que eu queria falar aqui da Closet, é que a Closet, ele diz assim, olha, eu tenho lá, e ele inclusive fazia propaganda disso. A combinação que você pode chegar aqui, nunca ninguém vai ter nada parecido com o que você pediu, porque eu tenho, sei lá, milhares de tecidos diferentes. Depois, eu lembro que assim, você pegava lá, você podia fazer assim, tipo de gola. Eu pensei que tinha... Fazer as letras, né? Tinha, mas assim, até você vai lá, gola, gola, bico grande, bico pequeno, sei lá, bico francês, belga, não sei o que. Cara, tinha 20 tipos de biquinho de gola, com botãozinho, com essa linha ou sem botão. Aqui, com isso que é arrematar dos dois lados ou só de um lado, né? Tinha, todas as possibilidades, não tem como as pessoas fazerem igual ao teu, né? E daí ele dizia... 2005, só pra todo mundo ver aí como é que... 2005, é. É, transformação digital, desculpe, já tava lá, né? E esse cara, ele dizia o seguinte, olha, mas pra maior parte daquilo que eu proponho como possibilidade de diversificação ali, eu só tenho, vai lá, não sei se é um metro de tecido ou dois metros de tecido, não necessário fazer uma camisa. Porque a maior parte disso aí não vai ser usado nunca, é só pra dizer pro cara que eu posso fazer aquilo ali se ele quiser. Ele diz assim, a maior parte das pessoas, vai lá, cada um, todo mundo querendo ser super individual e personalizado, o cara não vai lá e configura o seu e daí tá tudo dentro do modelinho, né? Tudo se encaixa, tem 20 tecidos que são os, né? Que eu tenho que comprar em quantidade. A Amazon também fazia isso com o livro, né? Os best-sellers dela, ela tinha em estoque, os outros não. Deixa a hora que alguém pedir, ela pede pro editor. Lógico que ele pula BC, né? É. Faz sentido. Então, a... é... o... digamos, o McKenna foi um autor que tratou muito desse... desse vetor aqui. Eu gosto muito de textos que discutem a Dell, principalmente pra tratar de segundo vetor, né? E acho que, knowledge management aqui, esse aqui nós estamos até hoje tentando entender direito como fazer isso. Pra mim é, de fato, eu... é a minha área de estudo hoje, é gestão de conhecimento, mas principalmente com foco em inteligência coletiva, que seria um outro, né? Um outro momento, uma outra discussão. Mas, mas o que eu queria mostrar ali, tudo isso aqui vem lá de trás. E a questão agora é pra onde que nós vamos daqui, né? e talvez o... a reflexão aqui de novo, começamos falando lá da dificuldade, da crise de identidade da nossa área de sistema de informação, né? Nós estamos de novo num momento de crise de identidade porque nós finalmente tínhamos conseguido, né? Ficar uma bandeira ali nessa ideia de que nós tratamos de tecnologia dentro das organizações e nós tratamos de tecnologia dentro das organizações com objetivos estratégicos, né? E agora o que acontece? Sistemas de informação... Antes eles aconteciam dentro das organizações, né? Hoje sistemas de informação estão no nosso bolso, né? Todo mundo está com o computador no bolso o tempo todo. Hoje nós somos... Então, continuamos sendo muito relevantes pras empresas, mas eu acho que nós somos muito... ou podemos ser muito mais relevantes pra sociedade como um todo se a gente começar a discutir as questões ligadas ao uso da tecnologia pelas pessoas e ao uso das pessoas pelas tecnologias, né? Não é trocadilho, não. Nós estamos sendo usados por muitas das nossas tecnologias. Também fora das organizações. Eu acho que a gente não precisa mais ficar restrito ao ambiente organizacional. Acho que nós vamos ser muito mais relevantes, inclusive, se a gente usar o conhecimento que a gente foi adquirindo sobre tecnologia ao longo desses... desses 40 anos de história de sistemas de informação como área de estudos pra se aproximar mais da nossa sociedade e pensar agora o indivíduo. De novo, o indivíduo e os grupos, né? Então, e voltamos lá. Nós nunca vamos deixar de ser interdisciplinais ou transdisciplinais. Vamos ter que voltar a beber muita água nas fontes da sociologia, da psicologia. Mas eu diria assim, agora nós temos que começar a pensar também em quais são as nossas grandes questões pro futuro, né? No último Research Seminars na quarta-feira... Como a gente tinha nos anos 90, a gente tinha um programa de pesquisa. Isso aí sumiu. Nós temos, digamos, é que nós começamos a atacar em muitas frentes. É natural, sendo uma área que estava em expansão, mas eu queria dizer que na quarta-feira agora nós tivemos nos Research Seminars uma palestra do professor Rodrigo Sandoval, do México, falando sobre... basicamente sobre inteligência artificial sendo usada pra governo eletrônico. e uma das coisas que me chamou a atenção foi que no meio da palestra ele falou, você sabe que teve uma cidade lá no Japão que já cogitou a hipótese de colocar um robô como prefeito. Não foi, digamos assim, não foi eleito. Eu não fui atrás da informação... mas tudo bem. Oi? Tinha que ser no Japão, né? Isso aí. É, eu não fui atrás... Eu só estou com a informação que ele falou ali, né? Então eu não fui atrás da informação exata. Ele disse que a população não escolheu, ele ficou em terceiro lugar. Mas o fato é, nós já estamos considerando a possibilidade de ter um prefeito robô e, obviamente, essas qualidades seriam talvez não rouba, não, enfim, trabalha 24 horas por dia, não tem férias, enfim, deve ter várias vantagens que ele podia considerar, mas, sem dúvida nenhuma, é uma transformação que não transforma, não é só uma transformação tecnológica, é uma transformação na nossa percepção como sociedade de como a gente gerencia essa sociedade e, inclusive, já transferindo para um robô a possibilidade de definir como é que a gente se comporta, né? Então, tem uma reversão ontológica acontecendo ali também que eu acho que é perigosa, ela leva, na semana que vem nós vamos ter lá nos Research Seminars o Fred Niederman falando sobre o trabalho do futuro. Vai ser bem interessante. Então, depois eu passo aí para você, eu não vou conseguir passar aqui durante a nossa conversa, mas eu passo para o César e depois ele passa para vocês, né? Vou passar aqui no grupo deles aqui, tá certo? Isso, vai ser bem legal também porque, de novo, são reflexões que a gente tem que fazer. Precisa se inscrever previamente, Alexandre, eu não lembro. Não, não, só precisa ter o link e entrar lá direto. Depois eu até vou tentar achar aqui e colocar o link. Tem o calendário de todas as palestras aí do semestre, o calendário do Google Calendar. Se a pessoa clica ali, vai aparecer na agenda dela para o resto do ano assombrando lá o que está acontecendo a cada semana, né? Mas tem umas palestras muito interessantes ali que, dependendo dos objetos de pesquisa de cada um, pode ser que eles se interessem por participar em algum deles individualmente, né? Então, a questão é para onde que nós vamos. E eu acho que a gente vai ter que se aproximar inclusive, muito, inclusive, da filosofia. porque nós vamos ter que gerar boas perguntas mais do que gerar boas respostas como nós temos procurado fazer até hoje, né? São boas perguntas, né? Boas perguntas que levem, inclusive, a gente conseguir situar melhor o humano e o não humano que passam a conviver cada vez mais juntos e que interfere um sobre o outro, tá? Não é... A gente sempre tem aquela noção de que a gente coloca a tecnologia ali e ela muda o ambiente, mas ela muda a gente também. Nós passamos a ser um bicho diferente, eu digo, quando expostos às tecnologias que nós mesmos criamos. Vou dar um exemplo bem simples aqui que me incomoda bastante. Hoje em dia a gente passa mais tempo tentando coordenar uma ligação telefônica do que realmente falando com alguém no telefone, né? O César quer falar comigo? Ele, como é um cara educado... É, como o César é um cara educado e dentro da nova etiqueta que nós... Não sei se nós criamos, mas o que a tecnologia de alguma forma fez com que a gente já suísse, ele agora me pergunta Alexandre, em que hora eu posso te ligar? Dá quase vontade de ele montar... Vamos fazer um doodle, né? Para definir o horário. Você põe os seus horários, eu põe os meus. Aí a gente passa duas horas analisando e daí tem uma conversa de um minuto, né? No telefone. Então, as tecnologias mudam, gente. Antes de simplesmente ligar, vamos ser atendida e tudo bem, né? E agora a gente pensa assim, não vou interromper a pessoa. Mas nós optamos por tecnologias invasivas que invadem a nossa vida o tempo todo. A gente não consegue... Só durante essa nossa conversa aqui, só porque eu não enxergo direito, mas o que pipocou aqui na minha telinha de WhatsApp de um lado, de alguém que foi escrevendo alguma coisa, por incrível que pareça, ainda tem Skype por aí, no Skype, mas alguém... Quer dizer, pipocou um monte de coisa na minha tela. O dia inteiro a gente está sendo submetido à distração pelas tecnologias que nós mesmo criamos. E daí a gente assume, assumiu essa... Eu não consigo explicar isso, mas nós desenvolvemos essa etiqueta de que a gente não liga mais para as pessoas porque é invasivo. Foi? Tem algo mais invasivo do que todo o resto que nós colocamos à nossa volta? Mas enfim, tudo isso para dizer que nós temos que refletir como pesquisadores ou não temos que refletir também como sociedade para ver a forma como a gente... A próxima vez que eu vou te ligar, eu vou ligar direto. Pode me ligar direto. O máximo que vai acontecer eu vou ter que desligar na cara. E aí eu desligar na cara é assim, opa, agora ele não consegue atender. Mas enfim, pode me ligar direto. Deixa eu fazer as perguntas aqui. Tem algumas perguntas aqui no chat. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Alexandre, por essa aula que você nos deu sobre a evolução da tecnologia, das teorias. E a gente vai refletindo sobre o que você falou. De pedido que não seja esperto, eu trago alguma coisa nova, sempre novo. A gente sempre vai pensando. Cada vez que eu leio um artigo, eu tenho novas ideias. Cada vez que eu vejo uma apresentação, eu tenho novas ideias. Então, com certeza é isso. Tem mais perguntas, Alexandre. Vamos lá. A Heloísa tem uma pergunta. Quer fazer, por favor? Tem algumas inscritas aqui. Vamos lá, Luísa. Tudo bem. Eu não sei se já passou o timing, professor, mas é que eu perguntei. No seu artigo, você faz uma retrospectiva assim. Ah, não. Antes era só TI. Aí, depois de uma época, virou TIQ por causa da convergência, etc. Hoje em dia, você acha que ainda faz sentido a gente falar de TIQ em pesquisa de sistemas de informação, TIQ integrado? Ou, por uma série de razões, TI e o C começou a separar de novo e deveriam ser tratados agora, no novo contexto, de forma separada? Como é que a área de pesquisa de sistemas de informação está enxergando isso agora? Eu não posso dizer como é que a área de sistemas está enxergando. Eu vou dizer como é que eu estou enxergando. Eu acho que nós, de sistemas de informação, nós temos que falar de TIQs. A computação, talvez fale de TI e considere que a parte de comunicação está ali dentro. Mas, de novo, não posso dizer que isso seja sequer uma tendência na nossa área. A gente vê, de fato, a gente vê as coisas indo em direções distintas e só sendo socialmente construído. Eu acho que a gente... Se a gente falar de TI hoje, aliás, na minha cabeça, TI fica muito voltado à hardware, muito voltado à infraestrutura. Nós ainda usamos TI, TI, SI, sistemas de informação. Os sistemas de informação envolveriam a TI, mas envolveriam também as pessoas, envolveriam... Agora, eu acho que a gente... Eu diria, daqui a pouco a gente vai falar só de TC. Porque, de novo, a informação a gente vai deixar o Big Data tratar, a inteligência artificial tratar, porque a gente não está conseguindo dar conta disso, a gente está transferindo para a máquina. Mas a comunicação, imagino que continue sendo humana, nem que seja para o lazer. Vamos ver o que o Fred Niederman conta para a gente da perspectiva dele para o futuro do trabalho na semana que vem. Porque eu acho, a meu ver, o futuro do trabalho não existe. Vai ter Bolsa Família para todos nós, porque, afinal de contas, enquanto nós estivermos vivos, vai precisar suprir as nossas necessidades mais básicas e acho que vai todo mundo ganhar uma Bolsa Família. Mas o trabalho vai ser feito... Se nós seguirmos nessa direção, se nós não refletirmos e avaliarmos, que talvez seja melhor para nós, como humanos, inclusive, seguir em uma outra direção, eu acho que é isso que vai acontecer. as máquinas trabalham e a gente, não sei se a gente se diverte, mas a gente encontra alguma coisa para fazer com o tempo da gente. Verdade. Complicado, hein? Tem uma pergunta do Rafael. Rafael, você quer fazer sua pergunta, por favor? Obrigado, professor. A primeira pergunta, a primeira pergunta, está certo. Eu queria só fazer uma introdução breve, queria agradecer o professor Alexandre pela fala. Eu acho que nem sempre a gente... Até para agradecer o professor, o senhor, pelo convite também de criar essa sessão aqui para a gente. tem geralmente a gente assistindo, a gente assiste a uma sessão de apresentação de um artigo que tem 10 minutos, o autor fala o mais rápido que pode, passa para passar para os resultados e discute em 5 minutos. Então, assim, ter tempo para discutir um texto por quase uma hora e meia, assistir a conversa de vocês foi super interessante. Obrigado. só também um último comentário dessa introdução. Tive a possibilidade de assistir uma palestra sobre transformação digital do professor Eusébio no último Enampad presencial. É verdade, no Mackenzie, né? Foi no Mackenzie, não sei se teve algum colega que teve nessa sessão também, que eu sou super interessante. Eu estava lá. Eu também estava lá. Legal. Então, estivemos juntos há dois anos quase, né? Daí, pude resgatar as minhas anotações da palestra agora para ler esse texto. Então, foi bacana. Bom, minha pergunta é a seguinte, até gerou alguns comentários aqui para o pessoal no chat, que foi bem bacana. Obrigado, pessoal. Quando a gente fala, assim, analisando a área de transformação, eu não sou dessa área, eu não sou especialista, então vou fazer uma pergunta como o Leigo mesmo. A gente, em geral, se eu tirei exemplos, a gente citou alguns exemplos aqui na aula, de empresas norte-americanas que são as líderes do desenvolvimento tecnológico nessa área, na área de sistemas de informação, ou de hardware para computação, enfim, né? E aí eu penso, e as empresas brasileiras? Por que que, se é que estamos fadados, a minha pergunta é essa, a ser sempre os followers, a gente vai ter, quais são as empresas líderes brasileiras que, talvez, o pessoal mencionou a Tocos, ou tem, claro, tem outras empresas de software e hardware no Brasil, mas me parece que, em geral, elas copiam, ou seguem, o que está sendo desenvolvido fora do Brasil. O que que o mercado brasileiro é capaz de desenvolver que modifica a dinâmica do mercado, que pode ser, tem um nível de competição internacional? Bom, Rafael, essa é uma pergunta difícil, eu acho que não é um problema das empresas brasileiras, na área de sistemas, agora, agora, vou ter que ser, deveria ter que ser consistente com as letrinhas que eu falei, eu ia falar da área de TI, daí depois eu ia mudar para a área de SI, mas, enfim, nessa área de tecnologia, de uma forma geral, existe uma tendência grande para que novas ideias, tenham melhores condições de vingar se vierem acompanhadas de muito capital, né? E é por isso que mesmo negócios ou ideias de brasileiros acabam acontecendo no Vale do Silício, né? Antes de acontecer aqui, inclusive, tá? Então, eu diria, não é uma questão de indústria brasileira ou de onde quer que seja, existe uma tendência, na realidade, existe uma tendência forte, principalmente se você estiver pensando naquela TI de, que pode ser estratégica para quem está desenvolvendo, mas que a empresa tem uma intenção que se transforme em TI de infraestrutura para o resto do mundo, nota que ela precisa de grande escala de usuários depois. Então, não, você pode pensar assim, vamos dizer, de soluções de TI, assim, alguém que vai resolver o problema da panificadora da esquina, tudo bem, isso aí vai ser um desenvolvedor local para fazer alguma coisa muito pontual, mas esses sistemas que vão ser infraestrutura para o mundo inteiro vão ser gerados em situações em que os detentores da ideia original precisam ter acesso a capital muito rapidamente, é por isso, o Vale do Silício, eu passei dois anos agora em 2018, 2019, em Berkeley, e eu estava justamente estudando inovação nessa área de tecnologia e o modelo deles é outra coisa, você tem uma ideia, você chega lá, para você usar uma sala numa aceleradora de empresas lá de Berkeley, eles selecionam ideias e eles já te dão 100 mil dólares para você tocar o teu projeto, para começar a tocar o teu projeto. Estudante universitário, opa, gostei da tua ideia aqui, bacana, vamos botar 100 mil dólares na tua mão, só para você transformar isso aí em algo um pouquinho mais grave. Esses 100 mil dólares, eles fazem assim, porque eles consideram que aquela ideia vale 2 milhões de dólares, uma boa ideia, eles têm que valer 2 milhões de dólares, se valer 2 milhões de dólares, eles põem 100 mil dólares e a universidade passa a ser dona de 5% do capital dessa empresa. Se ela virar a próxima Facebook, a universidade tem 5%, pelo menos daquele capital inicial, é claro, vai passar por várias rodadas de investimento, mas eu diria assim, é um negócio que tende a ser economicamente inviável para você dizer assim, se a gente fizer aqui na USP ou aí na UTF-PR, será que não dá para os alunos fazerem projetinho TCC deles e transformar isso aí vir a ser o grande negócio do mundo na sequência? Eu diria, provavelmente não. Vai começar por lá e o fato de começar por lá vai começar já muito influenciado, porque a partir do momento que você aceitou 100 mil dólares ou 2 milhões de dólares ou 20 milhões de dólares, o que quer que seja, depende do estágio que você instale de capitalização da empresa para tocar o negócio adiante, normalmente em fases ainda que ela não está gerando um centavo de lucro, você já está começando a ser submetido às ideias daqueles que estão te financiando também. Então, existe uma tendência grande de que, de fato, nós o resto do mundo seja seguidor do que quer que os financiadores do Vale do Silício estejam dispostos a financiar. Eu posso garantir para você, por exemplo, uma empresa como o Uber jamais teria sido pensada por brasileiros. Aliás, jamais teria sido pensada talvez fora do, pelo menos inicialmente, fora do próprio Vale do Silício, porque eles têm um dos trânsitos mais caóticos do mundo. O sistema de transporte coletivo deles é horroroso naquela parte. São Francisco, São Francisco e toda aquela região do Vale do Silício, para você chegar de um ponto para o outro, você tem uma ideia de que você tem que trocar de trem porque tem serviço de trem até um ponto, daí a partir dali é metrô. Eles não conseguiram fazer o negócio integrado por razões, digamos, por essas razões políticas que a gente vê aqui, que eles acham que é só coisa de Brasil. Não, lá eles também tiveram esses problemas todos lá para trás. E aí você quer chegar, por exemplo, você quer chegar de Berkeley até Stanford, que são duas universidades que estão ali, talvez a 50 quilômetros de distância. Ou você tinha um carro, ou você tinha um carro. E daí o que esses caras pensaram? Eles tinham um problema. Puxa, de repente alguém tem um carro vazio daqui para lá, eles tinham um problema inicial lá que era coordenar esse tipo de coisa. Não era um problema brasileiro no primeiro momento. Tudo bem, a solução deles acabou se ajustando às necessidades nossas. Tem gente que aqui critica e diz assim, chega como essa, toda essa economia supostamente colaborativa, chega de uma forma que ela distorce todas as leis trabalhistas e tudo mais. Tem um monte de críticas no fato. Eles chegaram aqui e com uma solução que foi pensada para resolver um problema, resolveram outros problemas no mundo. Mas é aquele negócio. Foi pensado lá, foi desenvolvido com esse tipo de injeção de capital que não tem em outros lugares do mundo. Tem muitos outros cantos que procuram fazer o vale. Tem vale daqui e vale dali. Aqui em Curitiba nós temos o vale do Pinhão, que são tentativas de alguma forma de clonar aquele ambiente, mas ele é inclonável em função de, do mesmo jeito que tecnologias, essas tecnologias estratégicas, para usar uma frase do ABBA, the winner takes it all. O ganhador fica com tudo, não tem espaço para o segundo. Então, elas acabam exigindo um esforço para desenvolvimento muito rápido, para ocupar uma grande parte do mercado e garantir que outros entrantes não consigam se estabelecer. Isso exige muito capital no início, mas gera uma estrondosa recompensa depois. e é por isso que esses capitalistas estão interessados nesse tipo de investimento, mesmo que ele seja de altíssimo risco, porque o percentual de empresas dessas financiadas lá do Vale do Silício que acabam sendo bem-sucedidas é muito pequeno. Só que aquelas que dão certo acabam dando tão certo que compensam todas as outras. Rafael, não sei se eu te respondi, mas vocês vão ver aí. Brasileiros criativos, aliás, se for pensar lá, por exemplo, no Google, o Google tem um russo no meio, um russo e um... É, então, como é que apareceu um russo aí nessa história? Ele foi para o Vale do Silício porque ele sabia que lá ele tinha condições de fazer esse... É verdade. Obrigado, professor, só para ver um comentário ultra breve, só porque eu queria essa renda toda que é gerada, eu queria que viesse para o nosso país para a gente se desenvolver, mas enfim, vamos ter atenção em outras formas. Não estou querendo ser pessimista, mas não vai ser por aí. De outras formas, eu acho que a gente tem as nossas próprias competências que eles não têm e que a gente consegue desenvolver. Isso aí não é uma competência americana, digamos, ou melhor, é uma característica daquela, inclusive daquela região especificamente. Tem outras que estão tentando emular e conseguem em algum grau, mas é mais ou menos como você dizer assim, dá para criar uma Broadway em São Paulo? Não, não dá. Sai mais barato, muitos caras saem que sai mais barato para alguém que gosta de peças de teatro ir para Nova York e passar uma semana lá e assistir todas as peças da Broadway do que eles começarem a... Quando vêm para o Brasil, custa cinco vezes o preço. Então tem indústrias que elas acabam sendo... Ela exige uma concentração grande, exige muito recurso para começar, mas depois ela também exige... Ela dá um retorno que compensa, mas nós vamos ter que procurar outros caminhos que não sejam esses. É interessante, mano. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque o Rafael colocou mais uma, mas eu vou passar para alguém que queira perguntar. Não tem mais nenhuma inscrita aqui. Alguém quer perguntar? Muito bem. Espero que isso signifique que o texto foi fácil de ler e que eles não discordaram muito das ideias que estão lá, né? Muitos... O pessoal comentou várias coisas, principalmente sobre o texto aqui do Myers também, né? Que é um texto que faz a gente refletir bastante sobre a atualidade, o comentário aqui de como a tecnologia está nos... como é que fala? Está do nosso lado e a gente não percebe. Fizeram associações aqui com o Black Mirror, né? Alguém falou sobre isso. Que é o lado ruim disso aí, né? Está certo? Então tem várias coisas interessantes. Mas eu, quando eu li esse... Quando eu vi o Myers falando isso lá, eu me encantei com a ideia. Claro que... Aí depois você me explicou que não é tão nova, é verdade, né? Mas assim, empacotada como foi ali... E às vezes o mais importante é a gente ter alguém que consiga empacotar direitinho, né? Ele de fato fizeram. Está muito bem empacotado. Mostra, né? A conclusão, né? O Alexandre levantou a mão aqui. Pode perguntar, Alexandre, por favor. Nós não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Acho que seu microfone está aberto, mas não está funcionando. Agora foi. Agora foi. Desculpa. Bom dia, professor Alexandre. Eu primeiro gostaria de dar os parabéns. É um texto muito rico para a gente conseguir direcionar o pensamento, direcionar a reflexão, principalmente no aspecto de TI. E eu estive também recentemente com o professor Esparnavaca. Ele fez a abertura do nosso módulo internacional por causa da pandemia, né? Estamos fazendo os módulos internacionais à distância. E eu fiz essa mesma pergunta a ele. Gostaria de saber também sua reflexão. Nós falamos no teu, e ele naturalmente falar, um texto, né? Nós lemos sobre os últimos 25, 30 anos, que nós podemos dizer. E qual a perspectiva ou qual a visão que o senhor tem dos próximos 25, 30 anos? Como podemos... É lógico que é ainda tudo muito complexo, né? Mas como podemos pensar nesses próximos anos em termos de TI? Bom, a TI, ela foi projetada da forma como ela foi projetada desde o início, né? Ela tem o caminho dela. E acho que esse caminho, o caminho que ela segue é, digamos assim, não dá nem para dizer que é linear. É exponencial, mas numa direção que nós todos já temos uma noção de para onde ela nos leva. A minha questão é se nós, como humanos, a gente possa continuar, imagino que a gente queira estar no controle de alguma situação, se a gente de fato quer que as coisas continuem acontecendo exatamente nessa direção. Por isso que eu digo que nós temos que começar e talvez já estejamos atrasados, né? Com relação a essas... A formular melhores perguntas e não nos entusiasmar só com as respostas que as tecnologias nos dão. Tecnologias sempre vão resolver algum problema, né? A questão é se aquele problema que está sendo resolvido, primeiro, se ele é um problema de todos, se ele é um problema da maioria, se ele é um... inclusive se ele é um problema que nós temos, que tem muita tecnologia que, como eu disse, que surge para resolver talvez o que fosse o problema de alguém e depois de ter sido criada ela acaba sendo quase que imposta aos demais. Eu não gosto muito do termo impacto da tecnologia, porque sempre que ele fala em impacto da tecnologia dá a impressão que é algo absolutamente unidirecional e que nós não temos mais nenhum livre-arbítrio. Sinceramente, eu acho que resta pouco livre-arbítrio para a gente, mas nós ainda temos algum. E aí que eu digo que talvez o nosso caminho como sociedade e como pesquisadores também devem ser chegar mais perto da filosofia. Essa filosofia não é exatamente uma ciência, mas a administração também não é, a computação também não é. A gente usa uma carapaça científica para se tornar mais aceitável até para o pessoal das ciências duras, ou pelo menos a gente começou assim, mas nós não somos necessariamente ciências. Agora, nós temos condições de refletir sobre aspectos que vão influenciar, não impactar, influenciar a nossa vida. Eu prefiro não ser muito futurologista. De novo, recomendo que você assista a palestra do professor Fred Niederman na próxima semana, porque ele tem uma visão muito interessante do mundo, uma pessoa com ideias muito interessantes. Mas eu diria assim, a gente olha para essa pílula, ela vem muito dourada. Quando eu digo para vocês, olha, as máquinas vão trabalhar e nós vamos ter que encontrar alguma coisa para fazer. Eu terminei, talvez não estou um pouco pessimista no artigo, aquelas três leis do Asimov. Pode parecer pessimista, eu me considero uma pessoa otimista, em geral, quer dizer, se eu não fosse entusiasmado com as coisas que eu faço, acho que eu não estaria tentando fazer tantas coisas diferentes ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que nós, como sociedade, vivemos um momento crucial, e nós não estamos definindo só o que vai ser a nossa vida pelos próximos 20 ou 30 anos, nós estamos definindo o que vai ser a humanidade pelo restante da eternidade. E é claro, você pode argumentar que isso aconteceu com todas as outras gerações anteriores e de fato as decisões que a gente pode tomar são sempre, de alguma forma, modeladas ou formatadas por decisões que alguém já tomou antes, mas nós estamos, nós durante essas gerações que são vivas agora estão tomando muitas decisões com relação a aspectos que são muito importantes para a humanidade, como privacidade, enfim, até essa questão de, vamos dizer, eu acho que o trabalho, tem aquelas frases de trabalho nobrece o homem, eu acho que nós todos gostaríamos de não precisar trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que pensar, o que eu coloco no lugar? Se eu não quero trabalhar é porque eu tenho alguma coisa melhor para fazer, o que nós, do ponto de vista civilizatório, seres humanos, como seres maiores, o que nós estaríamos fazendo se nós não estivéssemos trabalhando? o lazer pelo lazer não parece ser uma opção que vá nos transformar em algo do que nós possamos nos orgulhar mais, dizer assim, eu vou passar a vida inteira me divertindo, na praia, então nós temos que perguntar, o que a gente quer? Quais são os nossos, por isso que eu digo, nós vamos ter, até com a área, sistema de informação, e aliás, eu diria muitas outras áreas envolvidas com tecnologia, a gente vai ter que pensar, o que a gente quer? Tecnologia é meio, é processo, é para chegar em algum lugar, onde é que a gente quer chegar? E a partir do momento que a gente conseguir ser o autor desse resultado, onde a gente quer chegar, a gente pode interferir nesses meios e definir, então agora vamos criar meios que nos levem para lá, nós não temos feito isso, a gente não discute onde quer chegar, a gente só discute e se deslumbra com os meios, olha, tem um celular agora que tinha uma foto com uma resolução melhor do que aquele anterior, vamos comprar, tem uma tecnologia que permite, sabe, a gente se deslumbra com tecnologia, de uma forma que talvez a gente não devesse, em nosso próprio benefício, mas principalmente pensando em quem vem depois, que vai depender completamente das nossas escolhas, então nesse sentido a minha fala é um pouco pessimista, hoje a gente, eu acho que a gente, enfim, a gente vai ter que pensar mais e se deslumbrar menos. Muito bom, professor, olha, a gente chegou aqui no, são 10h38, 10h40, chegamos no momento de fazer o break, porque vamos agradecer o professor Alexandre com uma salva de palmas, não pode ouvir, mas pode ver que está todo mundo batendo palmas, você sabe que uma estratégia que a gente adota de vez em quando lá quando a gente vai nos recent seminars, que também tem gente tudo que é canto, na hora de bater pau o pessoal todo mundo abre o microfone até para aparecer as imagens, porque lá a gente usa o Google Meet, que é uma outra tecnologia mais precária do que o Zoom, então se você não faz isso, ninguém aparece, mas obrigado gente. E eu vou ficar com vocês, você tem uma defesa agora na sequência? Agora virá o Rafael Albino que vai apresentar a tese que ele defendeu no começo do ano. Ah, que ele já defendeu? Legal, agora eu vou ficar daí de botucar ali assistindo. Doutor Rafael Albino virá aqui e vai apresentar para a gente a tese que usou a teoria das capacidades dinâmicas, que é um termo aí que o pessoal cina bastante, acho que por isso que é interessante, nós estamos tentando o trabalho deles aqui da disciplina é identificar um problema, uma pergunta de pesquisa na área de transação digital, mais do que isso, justificar a teórica e praticamente, e também escolher uma teoria para estudar. Não vai ter que desenvolver o artigo, é só como se fosse o pontapé inicial, mas tem que ser uma teoria e dali dele vai perguntas. É, o César tinha me pedido que eu falasse mais de teorias aqui, tá gente? Se me der dois minutinhos só aqui, já estamos roubando o tempo do... Não, não, vamos lá. Mas só a questão de teoria, por algum motivo a gente, sistema de informação, a gente criou uma ideia que a única teoria autóctone é o TAM, né? Quem que falou essa... Alguém falou esse absurdo em algum momento? Eu considero absurdo? E a gente aceitou, a gente não tem teoria própria e nem direto. Essa é a única teoria que a gente tem, ainda é uma teoria, não vou dizer assim furada, mas é uma teoria... Bom, a teoria que diz para você assim, olha, que se as pessoas gostarem... Se as pessoas gostarem, elas vão usar, se elas acharem que é eficiente, elas vão usar, eu digo, bom, eu não sei usar teoria, mais ou menos como eu sei que talvez tem alguém aqui da teoria institucional, eu brigava com o chefe que eu tinha lá, quer dizer, uma teoria que tenta explicar tudo não explica nada, né? Então, é que a gente tinha uma briga das TIs, tinha a TI, tecnologia da informação, e a teoria institucional, que alguns de vocês devem ser adeptos, é muito forte aqui no Brasil, inclusive tem um ferramental muito interessante, mas ao mesmo tempo, é uma teoria assim que a gente brincava, tenta explicar o mundo, e daí quando você tenta explicar o mundo, você acaba perdendo um pouco de foco. É, é uma teoria que explica qualquer coisa, não é preditiva, a própria RBV, eu falo isso com o Rafael, ele vem aqui e fala das capacidades dinâmicas, você pode chegar no ambiente e falar assim, olha, o que diferenciou a minha empresa foi isso, foi aquilo, foi aí, a gente consegue justificar e perceber com o estudo de caso. Agora, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para diferenciar a minha empresa? Não vai responder, entendeu? E aí, para sistemas de informação, para sistemas de informação, sabe, César, comunidade que a gente vai tentando criar junto, até o sentido para o que a gente faz, mas eu acho que nós temos uma característica que é a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, é isso que nos caracteriza mais que qualquer outra coisa, então nós não precisamos ter, aliás, se a gente tiver teorias que só explicam coisas dentro do sistema de informação que não possam ser, vira aquela história, vira um buraco negro, a gente cria a teoria, mas não brilha para fora, a gente quer ser estrela, de alguma forma, e fazer com que outros olhem para o que é feito em sistema de informação e nem saibam que isso aqui é sistema de informação, eu espero que alguns de vocês é que são de outras áreas, então de repente vem um artigo desse aqui escrito por um professor lá da edição de informação, isso que me ajuda a entender melhor o problema de uma outra área, aí a gente passa a ser uma estrela brilhando para fora e não um buraco negro que assume a teoria dos outros e não consegue entregar nada de volta. É um pouco o que eu sentia como TI na empresa, trabalhando na empresa, a gente tinha que entender de marketing, uma noção, marketing, contabilidade, produção, venda, a gente estava envolvido em tudo, e ao mesmo tempo a gente também não tinha o domínio dessas áreas, mas somos um elemento integrador de várias coisas. Sem dúvida. E acho que a gente pode proporcionar sentido para muitas outras áreas também. Para muitas outras, com certeza. Então é isso. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado.